Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico e no programa de hoje a gente vai falar sobre a história bíblica mais pedida nessa nossa série de grandes personagens bíblicos. Hoje, finalmente vamos falar sobre a história de Davi. Davi foi um guerreiro, profeta e o maior rei de Israel. É um homem segundo o coração de Deus, como a gente vai ler ali na frente e depois em Atos. Ele conseguiu lançar as bases para a formação de um verdadeiro estado hebraico. Ele lutou na juventude contra os filisteus, ele matou o gigante Golias, aquela história que vocês já devem ter ouvido de várias formas diferentes. E apesar de tudo isso, ele também cometeu pecados. Não foi um homem perfeito, mas ele conseguiu redenção através do perdão. O que será que a gente pode aprender com a história de Davi para a gente levar para a vida, para os negócios, para as relações pessoais, para os investimentos eventualmente? Para responder isso, a gente está hoje aqui pela terceira vez no PrimoCast com Rodrigo Silva, que é doutor em teologia bíblica, filósofo, doutor em arqueologia e especialista em arqueologia bíblica. Será muito bem-vindo novamente, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui para dividir um pouquinho, um bate-papo legal sobre essa história fascinante. Aliás, uma das mais fascinantes histórias da Bíblia é a história de Davi. Com toda certeza. Eu nunca tinha parado para analisar com a profundidade que eu deveria a história de Davi. Eu acho que toda pessoa que começa a ler a Bíblia, ela tem um pouco de dúvida de por onde ela começa, o que ela lê, o que ela pula, o que ela não pula. E já tinha ouvido a história de Davi de várias formas diferentes, mas eu nunca tinha parado para me aprofundar nela de fato e ler a história. E aí eu descobri coisas que eu não imaginava sobre Davi. Então a história dele é fascinante, é profunda, é intrigante e tem muitos mistérios aqui no meio. Com certeza. Lembrando que a gente já fez dois episódios especiais de algumas horas, que foi o de José, José do Egito, e o de Jó. É, dois sucessos aí, juntando os dois episódios, deve ter quase 10 milhões de views aí. E, cara, quando a gente gravou o último episódio, o personagem, que foi Jó, a gente pediu para a galera escolher o próximo personagem bíblico. Sim. Escolheram Davi. Ficou ali entre Jesus e Davi, e Davi foi mais pedido. Foi Davi. Vocês estão empolgados para hoje? Sim. Com certeza. Com certeza. Muito bom. Hoje vai ser um podcast como todos que a gente faz bíblicos, que são muito profundos. Geralmente mais longos, tem muito mais reflexão, tá? Então, antes disso, eu vou passar os nossos recadinhos do dia. Temos recados, Lucão? Temos recados. O mais importante é sempre, né? Curte aqui, curte o vídeo, já aproveita, né? Já segue. Você fala de um jeito, que não dá nem vontade de curtir. Que isso? Você fala, ah, sabe como é? Curte lá. Ah, assim, cara. Vou brigar com o cara? Cara, curte o vídeo e comenta, que sempre vai aparecer para você aí na roupa da sua TV. Se não vai acabar, se não eu vou deletar. É, o Lucão está nesse nível, assim, que ele quer deletar. Tudo ou nada. Está cansado de vídeo. Tudo ou nada. Está cansado de vídeo, ele quer só áudio agora. Eu queria só áudio. Estou aí, Lucão. Caramba. O segundo recado é o seguinte. Talvez nem todos vocês conheçam, mas o Grupo Primo tem aqui dentro uma consultoria de investimentos chamada Portifel. E investir é coisa séria, mas não precisa ser complicado. A gente passa muitos anos tentando desmistificar esse mundo, ajudando as pessoas a tomarem melhores decisões. E a Portifel é uma consultoria financeira que surgiu para ajudar investidores a alcançarem os seus objetivos de vida. Eles te ajudam com toda a gestão do seu patrimônio, desde planejamento financeiro até investimentos internacionais. Está bom? Então, faz sentido a Portifel cuidar do seu dinheiro por alguns motivos. Primeiro, por causa da indicação de ativos com zero conflito de interesse. Então, a Portifel, por exemplo, não ganha comissão sobre venda de produtos. Isso aí é um problema no mercado, porque nem sempre a galera é boa intencionada. É, exato. Essa pessoa é do bem, mas eu vou ganhar comissão sobre um produto financeiro que eu vendo. Então, a Portifel não ganha comissão. Segunda coisa, a equipe é composta por profissionais certificados. Todos têm certificações financeiras, bonitinho, tudo organizado. E a Portifel, ela já é a maior consultoria de investimentos do Brasil em número de consultores. E em breve, se Deus quiser, será, e com muito trabalho também, será maior também em termos de patrimônio, pois já cuidamos de alguns bilhões de reais por aqui. O meu dinheiro está lá. O meu dinheiro também está lá. E o meu também está lá. É, uma coisa importante falar também que é uma empresa carimbada ali do Grupo Primo e Tiago Nico está ali na frente. Então, o Primo Rico vai poder cuidar do seu dinheiro. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo, porque agora eu comecei a abordar os meus amigos para oferecer o que eles sempre pediram, né? Sim. Eu tinha uma coisa do meu dinheiro, hoje de manhã eu estava falando com um amigo e que ganha muito bem, né? Tem um gasto ali superior a 200 mil reais por mês. Está maluco. Caramba. Eu quero chegar nessa meta aí. Gastar 200, 200 reais por mês e não sentir cósica. Só que qual é o problema? Tem dor em gastar muito dinheiro. A pessoa às vezes se perde um pouco. Sim. Porque fica um pouco desorganizada. Aí você começa a investir, poxa, tem mais de 10 milhões de patrimônio para investir. Bota um pouco lá fora, um pouco aqui. Então assim, toda essa organização, por exemplo, é o que a gente está fazendo na Portifel para esse amigo. Quanto mais dinheiro você tem, mais complexo é cuidar do seu dinheiro. Exatamente. E como que faz, Kaique, para quem estiver assistindo a gente e quiser a nossa ajuda aqui da Portifel? Tem um link na descrição que você vai clicar, vai preencher tudo aquilo lá e você vai receber uma ligação de alguém da Portifel para te seguir os próximos passos. Exatamente. E você vai ser muito bem atendido. Com certeza. Tá bom? Vamos lá. Estou aqui com a minha Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia. A gente teve um episódio, né, Rodrigo, que eu trouxe uma Bíblia antiga. Exatamente. Eu lembro a caixa chegando. Aliás, eu lembrei até de você, que eu estava com a Laura em Nova York e a gente entrou numa livraria de livros usados e o sujeito me mostrou uma Bíblia lá que ele queria vender por 25 mil dólares, uma Bíblia do século XVI. Caramba. Eu falei assim, nossa, se o Tiago estivesse aqui, ele tinha arrematado essa Bíblia e levado para o Brasil. Cara, o incrível dessas Bíblias antigas é que elas são uma obra de arte, né? Tem desenhos, pinturas. Exatamente. E muito bem trabalhada essa e com a capa original ainda, tudo direitinho, lá em Nova York. Eu gosto de ver livrarias de livros usados, sabe? Eu me sinto em casa ali. E eu lembro que no último episódio era essa Bíblia que você trouxe aqui. É, era uma, acho que é do século XIX, se eu não me engano. Não é século, você falou XVII? XVI. XVI. Caramba, essa é antiga. É, isso daí vale uns 25 mil dólares. Vale o dinheiro aí. É, o problema é só as traduções, cara. Ah, geralmente... Você realmente estava em que língua? Eu não sei, estava em inglês? Não, essa estava em latim. Em latinha. Essa estava em latim. Nossa. Mas eu entendo que você fala tradução porque até mesmo quem está acostumado a usar com as Bíblias modernas, tem algumas versões da Bíblia que ainda estão com a linguagem que não se usa hoje mais. Por exemplo, gasofilácio. O que que é isso? Não sei, né? É um cofre para colocar ofertas na porta de um templo. Gasofilácio. Então, são expressões que agora as Bíblias estão modernizando um pouco mais para facilitar o entendimento da palavra de Deus. Cara, olha só. Aliás, antes de a gente entrar aqui, Rodrigo, na história de Davi em si, a gente estava discutindo um pouco sobre Bíblia, né? Acho que é um papo interessante, assim, porque a Bíblia, ela não necessariamente precisa ser lida de uma forma religiosa ou de uma forma espiritual, né? Muitas pessoas lêem a Bíblia sob uma ótica histórica, sob uma ótica filosófica e tem alguns que lêem sob ótica espiritual e de fé. Ou você pode misturar um pouco de tudo e talvez você vai encontrar respostas de acordo com o que você estiver buscando, né? E aí eu estava mostrando a minha Bíblia para você, né? Eu já li várias Bíblias, né? Nesse momento eu gostei muito desse modelo Slim aqui, uma tradução na NVT. A sua Bíblia eu vejo que está muito mais usada do que a minha, né? A que é lógica essa aqui. Essa aqui, eu estou com dó de me desfazer dela, porque as anotações estão aqui e a gente vai marcando e tudo mais. E essa aqui já arrancou a capa, eu fui participar de um outro podcast aí, de uma outra entrevista também, que a capa saiu na hora. Aí um amigo meu colou para mim, essa aqui é a nova versão internacional, perdão, a nova Almeida atualizada, essa é a nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas, na verdade, eu até digo para as pessoas, embora você tenha uma Bíblia que você está mais acostumado com a linguagem dela, se você quer estudar o texto e não tem acesso ao original grego e hebraico, você não sabe ler grego, hebraico e aramaico, então colecione Bíblias. Porque existe um mito, esses dias mesmo eu vi um vídeo da internet falando uma coisa e falei, isso é mentira. Falando assim, você sabia que existem oito Bíblias, que a Bíblia não é um livro único e começou a enumerar. Bíblia hebraica, Bíblia judaica, já falou bobagem, porque Bíblia hebraica e Bíblia judaica é a mesma coisa. A diferença é que os judeus trabalham mais com o Antigo Testamento, os cristãos têm o Antigo e o Novo Testamento, mas não são duas Bíblias, uma Bíblia dos judeus e uma Bíblia dos cristãos. Uma só tem algo a mais. Ah, tem a Bíblia dos católicos e a Bíblia dos protestantes? Não. A Bíblia dos católicos tem alguns livros a mais, os delterocanônicos no Antigo Testamento, mas no frigir dos ovos nenhum teólogo sério vai dizer que existem Bíblias no plural, como existem gibis da Toma da Mônica, completamente diferente o enredo de um para o outro, sabe? O que há são traduções diferentes. algumas traduções são mais eruditas, outras são mais lights, a nova versão internacional, por exemplo, tem um português muito mais tranquilo, muito mais simples, a Almeida antiga, já um português mais rebuscado. Hoje as Bíblias estão com a tendência de abandonar o vós e o tu para trocar pelo você e o você que não usa mais vós e tu, só reserva as coisas de Deus, o resto acaba ficando vocês e assim por diante. Interessante. Olha só, hoje a gente vai falar aqui sobre Davi, né? Assim, por que que eu acho legal falar sobre Davi? Eu acho que tem muitos pontos que me instigam a ter essa conversa que a gente vai ter agora. Um deles é que as pessoas geralmente conhecem Davi como o Rei Davi. Eu fui para o Israel três vezes já, eu sei que foi muito mais, mas eu fui para o Israel três vezes, eu acho o máximo, vou de novo agora em março, Kaique foi uma vez também, né, Kaique? Foi. E assim, você vai para Israel, tudo que é de luxo ou bonito ou bem feito é King David. É, tem o hotel King David, tem a Avenida King David. A Avenida King David, então tudo é King David, assim, para o judeu, né, King David é um sinônimo de uma coisa muito poderosa, né, uma coisa que está muito próxima, de Deus de alguma forma, né, é um dos grandes da história. E aí, quando você começa a estudar um pouco a história de Davi, você vê o quê? Que ele veio de baixo, ele veio de baixo, ele era um carinha desacreditado, ninguém acreditava nele, era meio excluído até pelos próprios irmãos, né, e aí você olha para uma jornada como essa, para mim, que sou um cara que eu admiro essa ascensão profissional, uma ascensão pô, nos reinados, né, nos... Pô, você vê que o Davi veio lá de baixo, criando ovelha, né, e o irmão mais inacreditável de repente virou o rei Davi, um dos maiores reis da história, se não foi o maior rei da história e etc. Lar tóxico. Lar tóxico, completamente tóxico. E um cara que conseguiu vencer apesar disso, né, um cara que era ruivo ali, né, pelo que eu lembro ali do que eu li, era um cara que ele era bonito, né, pelo que eu percebo também da comunicação com ele, que eu estava dando uma olhada entre ontem e hoje no que eu lia, era um cara astuto também, então eu via que ele fazia algumas perguntas de confirmação para as pessoas, não era um cara que é inocente e bobo, né, mas ele talvez fosse um cara no coração, né, que eu não vou chamar de inocente, mas é um cara que conseguiu de fato guardar o coração dele, né, a gente vai falar sobre várias dessas passagens onde, poxa, tem um cara que sacaneou a vida inteira dele e ele vai lá e não se vinga, né, do cara. Difícil fazer isso. Difícil fazer, e não uma vez, nem duas, né, então o cara que veio de baixo, fez isso, manteve o coração, só que ainda assim, sendo tão admirado, uma coisa que eu não sabia, Rodrigo, há um tempo atrás, óbvio, é que eu achava, meu, esse cara é perfeito. Eu comecei a descobrir que na Bíblia você pega os grandes personagens e nenhum é perfeito. Todos são seres humanos e pecadores, talvez com uma exceção na Bíblia, né, e Davi fez grandes cagadas, em especial na área da família, né, e ainda assim foi o homem segundo o coração de Deus. Como que pode Deus amar tanto alguém que cometeu pecados como esse? Então acho que tem muita profundidade, muita história, né, que a gente vai falar sobre hoje e você vai ser, eu vou ser o guia na história, nessa condução, e você vai nos conduzir sob essa conexão arqueológica, histórica e bíblica aqui no meio disso, tá, Rodrigo? Vai ser um prazer, e eu quero até colocar uma ilustração real com relação a isso de Davi, uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu fui, entrei numa igreja pra assistir um culto, americana, tava lá de férias, ah, eu quero assistir um culto, e fui pra uma igreja, uma igreja adventista. E quando eu cheguei, pra surpresa minha, naquele dia, era um sábado de manhã, eles colocaram uma criança pra pregar. Na igreja adventista às vezes há isso, pra incentivar a criança, sei lá, quando eu falo criança de uns 10 anos de idade, 9 anos, né, e o menino não tinha mais do que 10 anos de idade, e ele estava pregando sobre Davi. E assim, você viu que ele decorou o sermão, assim, meio nervoso, ele na frente, aí uma hora ele falou assim, eu gostaria, eu peço todos os dias a Deus para ser como Davi. Aí na espontaneidade de criança, daqui a pouquinho ele gaguejou, parou, aí eu vi que ele saiu do script. É, mas também há dias que eu peço que eu não quero ser como Davi. Aquilo ficou, porque foi muito espontâneo. A parte, eu peço ser como Davi, que é um pedido politicamente correto, mas ele parou e pensou, peraí, mas Davi fez tanta coisa errada, e tem muitas ignorações, eu não quero ser como Davi. Então, quando as pessoas perguntam assim, como pode alguém, com tantos erros, ser um homem segundo o coração de Deus? Eu digo, vamos fazer a pergunta correta? Se vocês me permitem até puxar, assim, um pouco do lado corporativo, do lado do empreendedorismo. Enquanto um pessimista fala assim, olha, eu não vou vender sapato aqui porque todo mundo anda descalço. O otimista fala assim, traga-me todo o estoque porque eu vou fazer uma febre de calçar sapato aqui. É o mesmo lugar, um tem um olhar, outro tem outro. Só depende de como você observa o ambiente e que pergunta você faz. Aplicando isso ao texto. Enquanto muitas pessoas ficam perdidas querendo saber como Deus poderia amar alguém como Davi, como um homem como Davi podia ser alguém segundo o coração de Deus, eu posso fazer a pergunta por outro lado. Espera aí. Se ele, com aqueles defeitos, pode ser um homem segundo o coração de Deus, Rodrigo também pode. Então, ao invés de questionar como, eu posso usar a história dele como um incentivo e oportunidade. Se ele pôde, eu também posso. Essa é a questão. Exatamente. Isso é muito bacana. E aí, vamos começar. Primeiro, a história de Davi na Bíblia, você não encontra, assim como outras histórias que a gente até já mencionou aqui, não é uma parábola, não é um versículo, não é um capítulo, não é um livro. Na verdade, você encontra a história de Davi distribuída por vários livros dentro da Bíblia e que é composta por 66 livros, basicamente. Então, a história de Davi começa ali em 1 Samuel, a gente tem 2 Samuel, são dois livros, a gente tem Reis, a gente tem Crônicas e a gente ainda tem várias menções a Davi ao longo da Bíblia. Então, é difícil você estudar Davi na profundidade, mas a gente vai se arriscar aqui a dar os nossos dois centavos, não é? Então, vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Para a gente entender a história de Davi, só para eu entender aqui, vocês dois, vocês estão familiarizados quanto com a história de Davi? Muito pouco, cara. Muito pouco. Pouquíssimo. Eu acho que eu, não tanto quanto você, mas eu tenho uma boa base. Você tem uma formação ali na infância disso, né? Teve. Tá bom. Então, assim, para a gente entender a história de Davi, a gente primeiro tem que entender a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E como líder do povo, o Saul teve um bom início. Aliás, isso daqui é o que eu vi muito na Bíblia, conforme eu estudava Reis. Geralmente, os Reis começavam, putz, teve um bom início. O pessoal geralmente começava bem. Aí geralmente começa bem. Qualquer coisa que a gente começa, putz, está tudo dando certo. Primeiro mandato sempre dá bem, né? Será que você começa? Não, vamos fazer o bem. Aí você vai aos poucos e vai dando uma vacilada. Então, Saul começou bem. Sucesso sem sucessão não sucede. Perfeito, perfeito. Começar bem e não manter o sucesso é tragédia. A tragédia é pior do que se você não tivesse conseguido sucesso nenhum. Porque se você passa a vida toda lá na miséria, você não ganhou, mas também não perdeu. Agora, se você conhece a glória e cai para o estado anterior... É, é. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Porque como você vai julgar o sucesso de alguém? Poxa, você precisa esperar a história acabar. É, para você falar assim, não, não, deu certo, não deu certo. Não é? Então, a pessoa está fazendo o bem, está crescendo, está tudo certo. A pessoa é boa, chega no final, ela, meu, ferrou com todo mundo, acaba com todo mundo. Cara, terminar bem é muito importante. Então, você vê aqui que começar bem não é suficiente. E muitas vezes, a gente olha para um momento da nossa vida e a gente entende que isso daqui é a realidade dela para sempre e não é. Muitas vezes é um momento. Então, imagina assim, a gente está no fundo do poço. Se a gente está no fundo do poço, isso aqui não é o fim da nossa vida. A gente não pode dizer que a gente é fracassado. A gente pode dizer que a gente está passando por um momento difícil. A nossa vida não é definida por isso. Agora, se você continuar essa trajetória, você pode chegar em outro lugar. E aí, talvez, através da leitura do todo, você compreenda o quão bem sucedido ou não você foi. Por isso que é interessante a gente olhar para o final da história. E Saúl teve um início bom, mas a trajetória dele foi muito complicada. E aí, ele acabou perdendo a coroa, porque ele basicamente desobedeceu a Deus, em resumo. E, aliás, acho que tem até uma reflexão importante aqui. Rodrigo, eu quero que você faça um pouquinho sobre isso. Porque, assim, eu li uma vez que existia uma forma de você não pecar. A única forma de você não pecar é você colocar Deus acima de tudo. Porque se você colocar Deus acima de tudo, você, por exemplo, coloca Deus acima de uma traição. Você coloca Deus acima de um assassinato. Você coloca Deus acima de uma chantagem ou alguma coisa assim. Então, quando a gente olha que Saúl desobedeceu a Deus e, por isso, ele perdeu a coroa de alguma forma, né? O que você tem a dizer sobre essa lógica de amar Deus acima de tudo, sendo quase que um antídoto ao pecado? Olha, a gente tem que entender. Tem um amigo meu, doutor Reinaldo Siqueira, muita gente boa, está em Israel agora. A gente trabalhou junto no Brasil. E ele, quando lida, ele é especialista em Antigo Testamento. Ele fala algo que eu acho que responde a sua pergunta. A gente fala muito da graça de Deus, que é aquela bondade de Deus que nos salva. Nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Graça, para quem não está acostumado com a linguagem bíblica, é a bondade imerecida. É aquilo que Deus faz para que eu seja salvo. Eu não sou salvo porque eu sou bonitinho, porque eu fiz boas obras, eu sou salvo porque Deus é bom. Agora, só que a gente fala, aí que vem a minha paráfrase do Reinaldo Siqueira, a gente fala muito da graça no sentido descendente. Deus que me ama e envia o seu filho para morrer por mim. Mas a Bíblia, com histórias como a de Davi, mostra também uma graça ascendente. O que é a graça ascendente? Assim como Deus me ama incondicionalmente, eu também amo a Deus incondicionalmente. Assim como Ele me ama a ponto de sofrer a morte do Calvário por mim, eu também o amo a ponto de sofrer o martírio por Ele. Mesmo que eu não tiver todos os ganhos, eu continuaria assim porque eu o amo. Então, nesse sentido, o que significa colocar a Deus sobre todas as coisas? É o amor que permite isso. Não é um assentimento intelectual, não é um credo religioso, não é um costume, não é um treinamento, é um amor. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, aí tudo faz sentido. Porque o único amor que a gente pode comparar a esse amor é o amor de pai e mãe. Eu, como não sou pai ainda, eu posso falar dele não por experiência, mas pelo que os outros descrevem. Quando você tem um filho, você não ama aquele filho com a esperança que ele vai ser alguém pra te dar orgulho. Você ama aquele filho não com a esperança que ele vai cuidar de você quando você ficar velho, pra você não ir pro asilo. Você simplesmente ama, sem esperar nada em troca. Isso é bizarro, é verdade. Aí, quando você chega nesse nível de amar a Deus sem esperar nada em troca, você está pronto pra entrar no reino dos céus. Agora, enquanto você ama a Deus esperando que vai vir alguma coisa em troca, isso não é amor, é barganha. Caraca. É um desafio, né? Difícil mesmo. É um desafio, porque às vezes isso daí não é intuitivo. Às vezes você sente, é como a inveja. Às vezes você sente a inveja, você não decide. E você se sente mal por isso, inclusive, né? Então, é um debate interno. Aliás, é um pouco disso que aconteceu até aqui com o Saúl, porque Saúl, que começou, teve um bom início, com o passar do tempo, como o Davi acabou ficando popular, e a gente vai contar um pouco da história, Saúl começou a ter inveja. Cara, mas essa inveja e esse amor de Deus barra barganha é muito inconsciente. Tem que, tipo, eu não tenho nem ideia do que você tem que trabalhar na sua cabeça pra você não ter isso. Porque é diferente você separar de, tipo, assim, não vou fazer isso porque eu amo a Deus genuinamente, ou não vou fazer isso porque isso vai impedir, sei lá, eu entrar no reino do céu, ou isso é errado na visão de Deus, sabe? É quase que o amor é o não motivo, né? Por que você ama, eu amo tal pessoa porque ela é legal, não, o amor é o não motivo. Não motivo, eu o amo a despeito que ele. Agora, boa notícia, o Kaique fez uma pergunta interessante aí, tem um ponto teológico aí. Como é que eu faço isso? O lindo do amor é que o amor, até, acho que você usou a palavra intuição, a palavra intuição no grego significa Deus dentro. Essa é a etimologia da palavra intuição. Poucas pessoas sabem isso. Intuição significa Deus dentro. E Deus é tão maravilhoso que ele já capacitou o seu organismo pra duas coisas. Pra ele perceber as necessidades básicas e ainda que de maneira inconsciente forçar você a buscá-las. Exemplo. Se eu estiver trabalhando demais na minha empresa, tô trabalhando, 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 não tô parando, não tô parando, não tô parando, não tô parando. O meu organismo sabe que eu preciso parar. Uma hora, o que que acontece? Eu tenho uma estafa. Aí corre pro hospital, desmaiou no trabalho e tudo mais. É o seu organismo mostrando que você precisa parar. O organismo dá sinais. Se você não está dormindo, uma hora você vai cochilar no trânsito, você vai cochilar no semáforo. É o seu organismo dando sinais que você precisa descansar. A segunda maneira que nós temos, que foi dada pelo Criador, é a tua intuição espiritual. O seu organismo vai mostrar que você precisa de Deus. E quando você começa a se relacionar com ele, aí a intuição fica mais literal ainda. Por quê? O Espírito de Deus fala a você. Jesus falou assim, eu vou... Quando Jesus foi embora, os discípulos estavam com preocupações semelhantes às suas. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Jesus, calma. Eu vou para o Pai. E vou enviar o Consolador, o Paráclitos, o apoiado. Consolador não é uma boa tradução para Paráclitos. Paráclitos nem tem uma tradução correta em português. É uma mistura de consolador com apoiador. Sabe o CEO, aquele cara que dá vida à empresa? Ou até aquele cara que, se a empresa não está bem, você contrata o sujeito para ele passar uma semana dando treinamento? Sabe aquele cara que fala assim, olha, eu posso mandar embora todo mundo, mas esse sujeito aqui, que ele não saiba, mas se ele pedir dez vezes o salário, eu pago, porque eu não posso ficar sem ele? O Espírito Santo é esse. Ele vem. E Jesus falou o seguinte, ele está com vocês, mas ele passará a estar em vocês. E ele conduzirá vocês a toda a verdade. Então essa sua pergunta, uma vez que você está em conexão com o Pai, o próprio Espírito vai lhe orientando e lhe conduzindo. De uma maneira perfeita? Não, porque você é imperfeito. Mas ele vai completando o incompleto que é em nós, como fez na vida de Davi e poderia ter feito na vida de Saúl, se Saúl não houvesse escolhido deliberadamente o caminho do mal, da inveja, da ruína. Bom, olha só. Vamos falar do comecinho da história de Davi então. Davi, ele era um caçula de um cara chamado Gessé. Gessé, aliás, muito interessante, quando eu vi a Gessé eu achava que era uma mulher. Aí eu comecei a ler e falei, pô, Gessé era o pai de Davi. Então Gessé era o pai de Davi. E aqui tem uma contradição bíblica que não sei exatamente se existiam sete ou oito irmãos. Então vou supor que tinham oito aqui. Mas Davi era o mais caçula dentre oito irmãos e Gessé pertencia à tribo de Judá. Então aqui Davi foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Então ele não era um cara de guerra, ele não era um grande estrategista em tese ainda, mas era um pastor de ovelhas. E ele se destacava porque ele tinha muitos talentos. Quando a gente fala que ele não foi treinar para ser um guerreiro, cara, no final dos contos ele passou por alguns grandes momentos. Ele lutou contra urso, acho que era leão também. Então ele acabou sendo de alguma forma moldado. Mas ele era um pastor de ovelhas. Só que ele era um cara muito talentoso. E veja, todos nós acabamos que temos alguns talentos. E ele tinha, como um dos talentos, a habilidade de tocar arpa. Ele tocava ali instrumentos, instrumentos musicais e ele fazia cânticos. Então ele era um cara cheio de talentos ali, só que ele foi criado para ser um pastor de ovelhas. E ao descrever Davi, um dos servos de Saúl usou os seguintes termos. Filho de Gessé, de Belém, sabe tocar arpa. Falou que ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra. Davi tem bom senso, de boa aparência, ou seja, era um cara bonito. O Senhor está com ele. Então isso daqui era um pouco sobre Davi. Como que era Davi, Rodrigo, em termos de personalidade, aparência, quem ele era? Qual que é a importância para o futuro dele, bíblico ou de alguém? Essa definição da personalidade dele, da criação ali. Bom, vamos pegar pelo nome. Você sabe que no Oriente Médio os nomes não são escolhidos pelo som, mas pelo significado. E o significado tem algo a ver com o nome da pessoa. Davi, embora nem todos os hebraístas estejam seguros absolutamente ou 100% disso, mas uma boa parte dos especialistas em hebraico bíblico acreditam que Davi significa amado. Vem da palavra Dodi, Dodi, Dodi é amado. Então Davi viria da mesma raiz aquele que foi amado, desejado, querido. Eu tenho uma dúvida desse negócio do nome, porque tipo assim, vou numa visão mais leiga. É tipo assim, minha filha nasceu, eu dou um nome para ela. Eu já determino qual que vai ser nessa visão bíblica. A personalidade dela através do nome, ou ela é meio que renomeada depois da vivência dela, sabe? Tipo assim, o Davi não nasceu com o nome Davi, mas ele construiu tudo o que ele construiu e depois ele virou Davi, porque a vida dele foi isso. As duas coisas que você falou, ou três, elas todas são confluentes, elas não são excludentes. Então vou dar exemplos assim para responder. Em primeiro lugar, era um desejo dos pais ou uma circunstância do nascimento. Por exemplo, quando a esposa de Jacob morreu, ele ficou tão dolorido que ele falou, meu menino vai se chamar Benoni, que quer dizer filho da minha angústia. Benoni, filho da minha maldição, da minha angústia, da minha dor. Aí alguém, não, não, não vai colocar o nome do menino de filho da minha angústia, vai colocar de Beniamin. Beniamin é filho da minha direita, que é Benjamin, que ele fala em português. Então você vê que ali era a circunstância de dor dele. Então a circunstância pode determinar. Jacob, quando nasceu, ele nasceu grudado no pé, no calcanhar do irmão gêmeo dele. Então Jacob, significa aquele que gruda no calcanhar, que vai no encalço do outro. Só que quando Jacob, durante a sua vida, começou a enganar demais, o nome dele sofreu uma semântica. Jacob, embora etimologicamente não signifique enganador, passou a significar enganador. Entendi. É igual Judas hoje passou a significar traidor, mesmo que etimologicamente Judas significa erudar louvor. E acontece também, às vezes na Bíblia, que a pessoa, quando ela tem uma mudança radical de vida, ele muda de nome. Por exemplo, Abraão virou Abraão. Abraão é pai de um povo. Abraão, pai de muita gente. Você tem Daniel e os seus companheiros quando foram para a Babilônia. Aliás, Daniel é outra história legal para debater papo no futuro. Daniel, quando foi para a Babilônia, chegou lá na Bucodonosor, mudou o nome dele e dos seus companheiros para nomes babilônicos. Saulo de Tarso virou Paulo de Tarso. Então, acontecem todas as coisas. No caso de Davi, especificamente, eu acredito que era o nome original dele, que é um nome que uma mãe podia dar no seu filho, e ele se tornou, de fato, depois um rei amado. Agora, tem uma questãozinha aqui de família. O que eu vou falar aqui dividem os comentaristas. Então, eu vou colocar as duas opiniões, tá bom? Vou colocar o problema e as duas opiniões. O problema é o seguinte. A primeira vez que Davi aparece na Bíblia, em 1 Samuel 16, é quando ele é ungido como rei de Israel. Porque o Saúl, como o Tiago já colocou aqui, o Saúl já estava em ladeira abaixo, a popularidade dele estava horrível, ele já tinha rompido com Deus, e Deus falou com o profeta Samuel assim, olha, vá à casa de Jessé, e você vai escolher um dos filhos de Jessé lá, que eu vou indicar, eu vou indicar, e você vai ungí-lo para ser o novo rei de Israel. O Samuel até ficou louco, falou assim, mas se eu fizer isso, o rei souber, ele vai me matar. Vai e fala que você está indo fazer sacrifício. E eu vou te mostrar quem que é o menino. E quando chega na casa de Jessé, ele passa os sete filhos, ou oito, porque, como foi colocado, nós temos essa pequena contradição aí. E cadê os seus outros filhos? Ah, já trouxe todos. Mas tem alguma coisa estranha, dizia o profeta. Porque Deus falou comigo que era um dos seus filhos que seria rei. Mas você falou que não tem mais nenhum? E nenhum desses, o senhor me indicou, tem alguma coisa errada. Não, na verdade, não é que não tem mais nenhum. Tem um último, o caçula. Olha aqui, que desprezo. Ô, Thiago, eu quero pegar aqui o melhor vendedor que você tem aqui, no PrimoCast aqui, que eu quero levar para... Ah, tá bom. Mas quem que você quer? Eu quero sentir. Traz para mim todo mundo que você tem. Mas são todos esses, está todo mundo aqui. Não, mas tem alguma coisa estranha, porque eu recebi a recomendação, mas tem um que está faltando. É, tem um rapazinho aqui, que ele trabalha, eu até botei no escritório lá. Você vê o desprezo. Aí o problema é, por que esse desprezo sobre Davi do próprio pai? Agora vem as duas posições teológicas. Alguns com base no Salmo de Davi, que ele diz assim, em pecado me gerou minha mãe, supõem que havia alguma suspeita de adultério sobre a mãe de Davi. Que o nascimento dele foi algo complicado ali, que o próprio Jessé segurava ou não segurava. Aí alguém pode perguntar, mas se é assim, por que ele se chamava o amado? Quem dava o nome dos filhos, com raras exceções, era a mulher. Então existe essa possibilidade teológica de alguns comentaristas. Outros comentaristas pensam que não. Que quando Davi escreve, em pecado me gerou minha mãe, ele está falando apenas do pecado, que nós herdamos de Adão e Eva, que Paulo lá na frente vai trabalhar, que todos nós nascemos em pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o primeiro grupo fala assim, não, Davi escrevia de coisas da sua vida que o Espírito Santo orientava depois, no Novo Testamento, a darem um sentido espiritual daquilo. Por exemplo, quando Davi falou, fortes touros de bazã me cercam. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Davi estava falando das suas dores e perseguições. Mas no Novo Testamento, os autores bíblicos pegaram aquilo e aplicaram para a experiência de Jesus. Então Paulo pode ter pego algo da experiência de Davi e traduzido numa linguagem soteriológica. Mas existe essa possibilidade que já tinha uma nódoa no nascimento dele. E aí, só para pegar então essa passagem que o Rodrigo falou, bem esse finalzinho aqui, Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. E aí você vê, pegando um pouco do gancho do Rodrigo, olha a diferença da história de José. Porque José, que era novinho, perto do tanto de mão que ele tinha, era o queridinho do pai. Você pega Davi, por essa nossa interpretação, ele era o oposto disso. Em tese, o caçula geralmente é visto como o que mais cuidado, mais paparicado, etc. Então realmente, você tinha algo improvável aqui. Tem algum motivo de enfatizar que ele era ruivo? Acredito que tem. 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 Por incrível que pareça. Poxa, então, essa é nova mesmo. Porque tipo, de todas as histórias que eu vi, eu nunca vi alguém descrever as cores do cabelo de alguém. Tipo assim, ah, ele tinha cabelos castanhos, eles eram loiros. Não, o único que até agora que eu vi, que tipo assim, ele era ruivo, é muito específico. Tem Exaú, o irmão de Jacó, que era peludo e avermelhado. É o nome Exaú, que significa peludo, né? Cheir. Mas, com relação a Davi, se você for para 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, quando fala da batalha de Davi contra Golias, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para adiantar dentro aqui, diz que o Filisteu, Golias, quando olhou Davi, assim fala a Bíblia, o Filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Naquela época, a pessoa ter uma coloração ruiva do cabelo não era uma coisa muito comum. É como se fosse alguém sardento, com sarda demais, sabe? É muito ruivo. Então, pelo que dá a entender para algumas passagens da Bíblia, era uma pessoa que era discriminada, mesmo reconhecendo que era belo, mas era discriminado. Era muito diferente. Era muito diferente. Era muito diferente. Então, assim, é bonitinho, mas é frágil. Dá uma impressão até, assim, sem masculinidade. Frágil. O ruivinho. O ruivo. Sabe? Então, a impressão é que o fato de falar que ele tinha o cabelo ruivo é para acentuar que ele era um menino que realmente ninguém apostava nele. Aquelas surpresas que vocês que trabalham com o mundo corporativo sabem. Às vezes vem aquele menino magrinho, assim, você não dá nada, né? Você não dá nada, assim, você não quer nem ver o currículo, e é o que vai estourar depois. Exato, né? O interessante aqui, e acho que é um aprendizado para a nossa vida, né? É que, se a gente fosse falar de dinheiro, por exemplo, você vê as pessoas falando assim, ah, eu estou... Você está rico? Não, estou orando, não chegou a minha hora, né? Pô, você não vai trabalhar, não? Você fala, não, cara, estou em casa, mas estou orando muito aqui, né? Então, a gente acha que Deus vai fazer tudo. E não é que Ele não pode. É que Ele vai fazer a parte dEle e vai delegar a nossa parte. Então, quando, imagina só, né? Vem Samuel, que era um cara, eu não sei qual que era a popularidade de Samuel, mas imagino que era um... Não, era um líder, respeitado. Um grande líder, né? Respeitado. Ele chega e fala, olha só, na frente de toda a família. Chega para o mais novinho, que era o mais acreditado, e fala, você é rei. Cara, imagina a sua situação. Pô, magrelinho, loirinho ali. Quer dizer, eu sou diferente, sofra aqui o preconceito que a gente vê depois. Como se fosse um albino. Lembrei, agora o pessoal vai entender. O ruivo é como se fosse alguém albino hoje. O albino, o pessoal olha, pensa até uma pessoa fraca. O preconceito que um albino sofre hoje é o preconceito que tinha na época. Perfeito. Então, chega e fala assim, você vai ser o rei. Como que você lida com isso? Cara, você tem várias formas de lidar com isso. Uma delas é, bom, se Deus falou, então é você, ponto. Você não precisa fazer mais nada. Mas aqui não é realidade. Você tem que fazer o seu papel. Você tem que fazer também a sua função. E muitas vezes na vida, a gente acha que as coisas vão acontecer sozinhas. Mas Davi, ele teve todo o processo dele onde ele, cara, se preparou, passou por toda a história que a gente vai ver. Então, ele não se acomodou nisso por mais que ele tivesse uma palavra de Deus. Sim. E agora, talvez, num pouco mais para um da fé, hoje, quando uma pessoa recebe uma palavra ou acha que isso é uma palavra, ela acha que ela não precisa fazer mais nada. E ela precisa. Precisa fazer o lado dela do processo. E aí, continua, então, a história. Então, lembra que Saúl era o rei, Davi teve ali essa mensagem de Samuel e aí Saúl estava passando por alguns problemas. Saúl estava atormentado. Muita coisa na cabeça, liderar o mundo assim. Até, assim, indo para frente e voltando depois. Falta de paz. O atormentado de Saúl era uma falta de paz. O cara estava mal resolvido consigo mesmo. Mas, mano, eu acho que nessa época, além de você ter uma boa refeição, que era melhor do que as outras pessoas, não tem nenhuma vantagem em ser rei, cara. Era sempre alguém tentando te matar, tomar sua casa, tomar sua... Entendeu? Era sempre um negócio horrível, cara. Acho que a galera, não sei, mano. É que não tinha nada para fazer também, né? Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que, assim, é como hoje também, não existe... Aliás, a gente até almoçou hoje com o João Branco, eu mandei um abração para vocês. Ele é incrível, amamos ele. Muito incrível. E a gente estava conversando uma coisa com o João hoje que eu acho que vai ao encontro de isso aí. O João falou o seguinte, cara, não existe muito essa questão romântica da profissão dos sonhos. Porque toda profissão, e o cara entende disso, né? Tanto tempo lá no McDonald's e marqueteiro. Toda profissão tem os seus ônus. Tem bônus e ônus. Hoje a Gisele Bündchen, nossa, que linda a vida dela. Não, imagina o sofrimento. Ou tem aquele filme do Elvis que mostra uma cena que é real, né? No Natal lá, o Elvis na cobertura do hotel mais caro de Nova York, solitário lá, assistindo televisão. Eu sou a pessoa mais conhecida do mundo e mais solitária do mundo. Então, todas as áreas tem prós e contras. Tem bônus e ônus. Tem problemas e vantagens. Agora, o grande inferno de qualquer área, seja trabalhando, varrendo rua, ou sendo o CEO da maior empresa, da maior corporação, é você não estar bem resolvido consigo mesmo. Porque uma coisa eu já percebi, idade, posição social e poder potencializam neuroses. Ah, com toda certeza. potencializam neuroses. A diferença entre criança e adulto é que brinquedo de adulto machuca mais. E os brinquedos são mais caros. Então, você tem que estar bem resolvido consigo mesmo. Porque se você estiver bem resolvido consigo mesmo, você está começando na vida com as lutas e vai estar feliz. Você vai estar no topo da pirâmide e vai estar feliz. Se você for mal resolvido consigo mesmo, você vai reclamar no topo ou na base da pirâmide e vai ser tóxico para as pessoas que estão indo. Nossa, mas é difícil isso, né? Você vai buscar a ruína independente de que estágio você tem. Vai, vai, exatamente. Porque como você sabe se você é resolvido ou não? Ah, é difícil. Acho que dá para saber um pouquinho. Não, é difícil de você... Você pode até sentir que você está tendo um problema, mas como identificar o que é exatamente? Entendeu? Sim. Eu entendo o que você está falando, mas numa visão, por exemplo, corporativa aqui, eu sei que eu me sinto resolvido para 80% das coisas que eu faço. Tem 20% que fogem do meu controle, que tipo assim, me tiram um pouco do parafuso e eu falo assim, meu Deus do céu, não sei o que fazer, estou fora do controle. Mas aí você vai pedir conselheiros. Eu vou na sala do tchau, como um café, falo com o Fernando Gradim, mas realmente, tipo, cara, quando você é jovem e tem muita responsabilidade, você começa a cair no mar de tipo, não sei o que eu fazer, caramba, cabeça. O problema de você ser mal resolvido é que você ser mal resolvido te gera uma consequência que geralmente é quase que um pedido de socorro ou uma forma de você se mutilar, se autodestruir de alguma forma. Então, quando a gente for para a história de Davi, a gente vai ver que ele vai cometer algumas cagadas. Porque de alguma forma, potencialmente, ele não deveria ser bem resolvido nisso. Quem faz esse tipo de besteira tem algum problema, tem alguma disfunção. Só que o que acontece, eu estou fazendo um treinamento de casais, junto com a Maíra. Uma das coisas que a gente aprende é o seguinte, se você tem um problema que não foi resolvido, isso é que vai passar para o seu filho. Então, qual foi o problema de Davi, um deles? Mulher. Qual foi o problema de Salomão? Mulher. Aí você pega Isaac, tem um problema, muito parecido também com a família dele. Então, você tem problemas que vão sendo repetidos de alguma forma, existem padrões. Por isso que você precisa ser bem resolvido, não é nem por você, pela sua família também. Mas só para a gente também não sair muito aqui do ponto, lembra só, Saúl estava atormentado. E aí, como Saúl era um rei, o que eu percebo, o Rodrigo pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu percebi que os reis bíblicos, eles são muito mais cobrados do que um servo, de alguma forma. Então, eu vi em Reis 1, Reis 2, reis que estavam fazendo boas coisas, mas parece que não eram o suficiente, porque eles eram reis, então eles eram cobrados quase que pelo povo. É quase como alguém que fala da palavra e pode influenciar alguém muito negativamente, então você é muito mais cobrado. E Reis, pelo fato de serem mais cobrados, pelo menos na minha leitura, depois você me correja se não for o caso, eles têm uma pressão diferente. E uma pressão diferente te faz entrar em parafuso mais fácil. É tipo ser o CEO não fundador de uma empresa? Porque querendo ou não, ele ainda tem um conselho ou o fundador como chefe? É, eu não sei, é uma questão onde, assim, você, talvez tenha o mesmo esforço que outra pessoa, mas o seu erro e o seu acerto, ele te premia ou te pune mais. Entendeu? E premia e pune mais os que estão ali. Eu acho que a comparação de que ele faz é o seguinte, se chegar um supervisor de surpresa no aeroporto e encontrar o cara que limpa o banheiro cochilando em cima da vassoura com o banheiro sujo, ele vai dar um esporro no sujeito lá, vai xingá-lo, vai dar uma advertência e vai ficar por isso. Aí aquele mesmo supervisor, depois de ter dado a bronca lá no camarada do banheiro, sobe e vê o controlador de voo lá na torre cochilando em cima do computador. Esse é o meu maior medo. Demissão sumária. Esse é o meu maior medo. Com risco de até processo. Mas espera aí, os dois estavam cometendo o mesmo erro, cochilando no trabalho, só que o erro do camarada do banheiro não vai matar ninguém, vai deixar o banheiro mais sujo. O erro do lá de cima pode causar uma tragédia para sair no jornal das oito. Então o caso do rei é que a responsabilidade dele era tão grande que o erro dele traria implicações muito sérias para o reino. se ele não soubesse... Aliás, é o que vocês veem no mundo corporativo. Tem muita gente que tem uma visão muito romântica, especialmente essas visões igualitárias, socialistas, que a gente está vendo por aí de socialismo de Almanac. Não, tem que punir o rico, tem que trachar mais, não sei o que, essa questão toda que colocam. Só que eles não veem que se o camarada falir, eles estão torcendo sempre para a desgraça do patrão. ele não veem que se o patrão se ferrar, vai ferrar um monte de gente. Não é um emprego dele, é um emprego de 100 pessoas, mil pessoas. e dos associados, porque ele vai falir a empresa dele e os outros fornecedores que tinham dinheiro na empresa dele não vão receber, quer dizer, o cara, eu nem sou funcionário dele, mas como o meu patrão vendeu coisas para ele, insumos para ele e ele não pagou porque faliu, o meu patrão vai fazer um corte na minha empresa mas eu também estou sendo andado embora. Aí eu fui mandado embora, eu vou atrasar o aluguel da minha casa. Eu atrasando o aluguel da minha casa, o sujeito que tem a minha casa e vive da renda ali também não vai receber. Então é uma questão em cadeia. A gente tem que ver que mais do que odiar os chamados privilegiados, eu tenho que ver que eles também têm responsabilidades e cobranças sobre eles também. Muito sério, eu não estou também romantizando a riqueza, mas eu estou querendo deixar de demonizar a riqueza, é diferente, eu não estou romantizando-a, mas estou deixando de demonizar. Então nesse sentido, o rei era muito cobrado porque é óbvio, se ele faz uma estratégia militar errada, ele vai deixar um monte de mulher viúva, um monte de criança órfã. E sempre tem essa coisa que todo mundo sabe tudo, né? Tipo assim, todo mundo, é tipo época de Copa do Mundo que todo mundo sabe o que fazer com a seleção brasileira, né? Da arquibancada, né? Exatamente, todo mundo sabe o que fazer e faria melhor, né? Mas olha só, pô... Mas aí o rei ele tem mais pressão, só que ele também tem ferramentas que os outros não têm, porque Saúl, ele estava, cara... Tem os tomates, tem várias frutas... Você vai dar a minha comida agora? Não, pô... Nada. O rei... Ele está falando de Saúl. É, pô, o rei tem um banquete, né, cara? Cara, estou passando por um processo de reeducação alimentar, já falei várias vezes. Não, eu não estou falando nada. Ele só come frango... Ele pediu uma breja, ele pediu uma breja. É reeducação alimentar, só come frango, comestrado e doutorado. Mas aí, olha só, Saúl estava sem passos, estava lá com pressão, etc. Só que, como que alguém que não tem poder resolve a sua falta de passos? Às vezes você não tem muito o que você possa fazer agora. Saúl tinha, ele falou, é o seguinte, eu quero alguém que toque harpa. Manda alguém aqui que toque harpa, né? E aí, tem uma passagem que diz assim, e sucedia que, quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então, Saúl sentia alívio e se achava melhor e o espírito mal se retirava dele. Ou seja, olha como o talento de Davi fez ele ir parar exatamente onde ele deveria parar. Ou seja, olha como Deus usa o seu talento para te colocar onde você deveria estar. Pois é. Se a gente for olhar até para a palavra dos talentos lá para frente, eu sinto, até, Rodrigo, que é quase que uma função material nossa descobrir qual é o nosso talento e multiplicar o nosso talento. Independente se a gente serve muito ou pouco, né? Então, por exemplo, claramente você tem um talento, né? Alguns, né? E é claro que tem a ver com explicação, educação, interpretação, discernimento, a sabedoria, você é um mestre da Bíblia, etc. Então, você tem esse talento. Se você estiver fazendo outra coisa, como talvez, eventualmente, sei lá, cantar, você poderia muito bem. Mas não sei se você estaria aqui, se estaria chegando a tantas pessoas, porque Deus vai usar o seu talento. Deus usou o talento de Davi porque ele descobriu o talento dele, porque ele trabalhou o talento dele e foi para o lugar certo, tá? E aí daqui muitas coisas começam a acontecer, né? O que você tira desse momento aqui, dessa passagem de Saúl, talento, Davi foi parar lá de repente? O que você tira desse momento aqui, Rodrigo? O talento que Deus nos dá é a maneira de nos lembrar que nós não somos uma ilha. Deus poderia curar todo mundo, mas ele prefere, em vez disso, colocar em alguns o talento da medicina, da cura. Ele manda intermediários. Vai lá, faz isso para o seu irmão, faz isso. Para que você não seja, assim, automato, você também se importe. Aí que vem a bênção e a maldição ao mesmo tempo. Se eu enterro o meu talento, se eu não uso o meu talento, os meus recursos para o serviço, aquilo é ruim psicologicamente para mim. Nem vou entrar no âmbito da religião, da moralidade, da caridade. Vou falar de fisiologia aqui, de psicologia. Se eu não utilizo os meus talentos para o serviço, os meus dons, aquilo que Deus me deu para o serviço, eu vou ficar mal resolvido comigo mesmo, eu vou ficar atrofiado. Vou fazer uma comparação chula, mas eu espero que o pessoal entenda. É como você comer e nunca ir ao banheiro. É como você beber água e nunca ir ao banheiro. Você vai enchendo, 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 até, olha bem, comer e beber é muito gostoso. Mas você precisa comer e precisa tirar. Aqui, você precisa receber e tirar. Senão, não funciona. Os talentos, você precisa recebê-los e da mesma maneira digerí-los para que eles façam bem a você e tirá-los. Aí, como é que eu tiro os talentos? No serviço. No serviço. Por isso que sucesso e serviço tem que estar sempre em pé de igualdade. É como se fosse um relógio marcando três horas. Sabe? É algo que eu recebo de Deus e passo para o meu semelhante. Eu recebo e transmito. Recebo e transmito. Aí dá certo. Davi recebeu e transmitiu. Muito bom. Saul recebeu e ficou para ele. Muito bom. O Davi estava estagiando ali. Estava estagiando. E do nada estava nem sabendo que ele virasse o senhor. Não, um exemplo rápido para não tomar muito tempo aqui. Você conhece Israel? Israel tem dois lagos grandes. O Mar da Galiléia e o Mar Morto. O Mar da Galiléia recebe o Rio Jordão que vem desde as colinas de Golã desde o Hermon. Aí eles vêm e alimentam o Mar da Galiléia. E o Mar da Galiléia pega aquilo que ele recebe e solta na descida do Rio Jordão até o Mar Morto. Por onde o Rio Jordão vai passando vai florescendo. Quando chega no Mar Morto o Mar Morto recebe e não solta água para lugar nenhum. É dark lá o Mar Morto. Aí é dark. Tudo cinza em volta. Tudo cinza. Não tem peixes. Não tem nada. Está morto. É Mar Morto. A vida é assim. Você recebe de Deus as águas do Jordão seus talentos os seus recursos a sua capacidade você pode ser o Mar da Galiléia vivo fonte de vida ou você pode ser o Mar Morto. Depende do que você está fazendo com aquilo que você recebe. E aí essa passagem também ali de Davi indo servir saúde de alguma forma mostra que de algum jeito Deus te coloca para servir no lugar que você vai governar. É um pouco do que aconteceu ali quando você multiplica o seu talento você usa o seu talento para servir. E aí passado um tempo diz que Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos que tinham ido para a guerra porque estava rolando um conflito ali. Sempre está rolando. Putz cara o Antigo Testamento é porradaria o tempo todo. Mas pensa a cada um quilômetro que você anda de cavalo é uma terra nova desconhecida que você vê um povo novo desconhecido e você fala vou pegar essa terra para mim. Não cara eu estava ouvindo basicamente isso. Eu estava ouvindo a leitura da Bíblia no carro e aí o motorista estava me trazendo e aí imagina eu estou ouvindo Davi todo dia aqui aí cheguei no escritório hoje e ele falou assim seu Tiago nesses livros que são os antigos lá o pessoal não tinha poucas palavras porque ele só viu guerra, guerra, guerra só isso e aí estava rolando a guerra e aí Davi tinha saído de casa para levar alimento para os seus irmãos que tinham ido para a guerra e aí quando ele foi até a linha de batalha ele viu um cara gigantesco chamado Golias que era do povo filisteu que estava lutando contra eles então Golias que representava os filisteus estava desafiando o povo de Israel a lutar e o vencedor determinaria o resultado da batalha então vou ler uma parte dessa passada aqui desafiou no X1 é tipo o melhor guerreiro de uma tribo o melhor guerreiro de outra quando você lidera você tem dois povos você é um líder de cada lado se você for ganhar um perder a pior coisa que tem é você ter muitas baixas muitas pessoas vão morrer é melhor evitar então X1 Troia lembra a história de Troia Troia era assim era um guerreiro de uma tribo de um guerreiro de outro lutava mais ou menos isso você pega o melhor de cada um e economiza vidas digamos assim recursos e aí olha só aqui 1 Samuel capítulo 17 aí aqui é versículo 24 porém todos os homens de Israel vendo aquele homem fugiram de diante dele e temiam grandemente Davi se ofereceu para lutar contra ele recebeu a melhor armadura para se proteger mas recusou pois não tinha estrutura física para usá-la de tão pesada que era todo mundo com medo de lutar contra o Golias aí chegou Davi olhou e falou uai vou eu me dar armadura foi botar armadura foi difícil de convencer o povo que seria ele convenceu foi botar armadura não cabia não conseguia andar com aquilo ele era fraco não estava acostumado eu estou tipo imaginando um hobbitzinho vestindo uma armadura de 20 quilos tipo não aguento não é tira tira não dá não tem como não e Davi era novo sabe qual a idade do Davi aqui? tem ideia? uns 12 anos quando a bíblia fala que 3 irmãos de Davi estavam na batalha os 3 mais velhos se você for para números capítulo 1 versículo 3 a maioridade para entrar no exército era 20 anos em Brasil 18 anos para serviço militar lá era 20 anos números capítulo 1 versículo 3 20 anos então se os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no exército que eles tinham mais de 20 anos significa que os 4 outros irmãos de Davi não estavam no exército então tinham menos de 20 anos se Davi era o caçula vamos supor que a mãe de Davi teve um filho por ano uns 15 anos então uns 15 14 15 anos por baixo caraca aí chega lá então o moleque de 15 anos moleque não que é feio mas chega lá eu ia falar adolescente mas a própria bíblia uma coisa interessante ela não fala sobre adolescência é só a gente que inventa esse negócio é criança e adulto é criança e adulto é isso mesmo o homem pode ter filho a mulher menstrua virou adulto pode dar vida e é interessante porque o adolescente ele é quase que o direito adulto é a responsabilidade da criança o adolescente pode ficar cagada uma coisa que a gente inventou na sociedade aí beleza então a Davi aqui era adulto digamos assim e aí continuou então falou Davi aos homens que estavam com ele dizendo que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel quem é pois este incircunciso ou seja porque não tinha sido circuncisado filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo então aqui você vê a fé de Davi pensando cara como que um cara sem fé um pagão vai vir para o pau comigo e vai ganhar era um povo judeu contra um contra os filisteus então disse aí passou um tempo então disse Davi a Saúl teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho eu saia após ele e o feria e livrava da sua boca e quando ele se levantava contra mim lançava ali mão da barba e o feria e o matava ou seja ele está falando que antes dessa idade ele já matava ali leão e urso assim feriu teu servo leão como urso assim será este incircunciso filisteu como um deles porquanto afrontou os exércitos deus vivo armado apenas com uma funda e cinco pedras do riacho sem armaduras ou espadas então quase que um estilingue e pedras sem armaduras sem nada ele foi lá para enfrentar Golias e Davi pôs a mão no alforje tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça vendo então os filisteus que o seu herói era morto fugiram ou seja olha que interessante ele pegou aqui cara assim ó tacou a pedra então não é que ele matou na pedrada ele derrubou só o cara e meteu faca na garganta lambida nele é da cabeça caiu cara aí ele pegou olha que interessante que simbólico ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele e aí diz mais cedo ali que Golias certeza esse cara era bom ele matou um monte de gente sangue frio mas olha só que interessante Golias ele ficou 40 dias tirando onda do exército ficava lá tirando onda dando risada vocês são todos pequenininhos fica lá humilhando todo mundo e no final você morreu com a própria espada ou seja olha o preço do ego você vai acabar você mesmo se enforcando você mesmo se matando então você fica falando assim para os outros você pode acabar cavando sua própria cofre não mas é incondestável que o cara é corajoso demais o cara foi com um teco de couro com cinco pedras contra um guerreiro com espada independente do tamanho dele era um guerreiro com uma espada pode aumentar a coragem dele é uma loucura por que cinco pedras ele estava preparado para outros tudo indica que Golias tinha quatro irmãos gigantes quando você vai para a segunda crônica capítulo 20 21 versículo 22 diz assim esses quatro eram descendentes dos gigantes de Gat e foram mortos por Davi e seus soldados então além de Golias havia mais quatro gigantes então ele não pegou cinco pedrinhas porque se eu errar na primeira acerto na segunda ele queria matar os cinco gigantes era pedra com nome já era uma para cada um mas é interessante que lá em Israel eu estive no lugar onde teve essa batalha de Davi contra Golias ali tem um sítio arqueológico muito próximo aliás esse ano eu participei com a Laura de escavação arqueológica na cidade de La Hiche ou La Quis isso deve ser um negócio muito legal muito legal não é legal acordar quatro horas da manhã obrigar a esposa a fazer isso todo dia e foi muito legal mesmo e a gente está justamente nesse momento lá com o professor Josef Gaffin que é da Universidade Hebraica estudando a história arqueológica do reinado de Davi comprovando que o reinado de Davi existiu como a Bíblia apresenta e muitas coisas interessantes que no outro tempo eu posso falar mas aí num dos lugares que a gente tem esse sítio arqueológico que é Hirbert Keiafa fica perto do vale do Elá onde ele teve essa batalha com Davi contra Golios e é interessante que o rio que passa ali é um rio sazonal a maior parte do ano ele está seco só tem uma parte do ano que ele tem e ali tem as pedras agora você nota que a funda eu esqueci de trazer eu ia até trazer aqui para ilustrar eu tenho uma funda lá em casa que eu trouxe de Israel você coloca assim um tira uma tira de couro e eles colocam uma pedra e crianças palestinas por exemplo usam isso hoje e quem sabe mesmo você roda 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 e quando você solta a pedra vai e ela vai eu não sei de cor a balística dela mas é 70% da velocidade porque tem uma medição que você faz quando é tiro aquela pedra pode ir com 70% de uma arma calibre X lá eu tenho esses dados em casa e a precisão é tremenda tremenda eu já vi eu já vi esse negócio também é bem isso você fica segurando um pedaço outro pedaço você só fica num toquinho exatamente depois você solta e ela vai e se você tiver uma boa mira ela quebra uma madeira do tamanho dessa mesa aqui tranquila dependendo da velocidade ela quebra uma madeira como essa aqui tranquila agora cara sabe o que é mais chocante a testa o cara tinha uma pontaria mas o que é o mais chocante como você acha que esse cara ficou tão bom na mira na funda sei lá cuidando das ovelhas não tinha muito o que fazer eu acho ficava jogando pedrinha em sei lá em garrafa cara eu não sei se quando ele tava cuidando das ovelhas ele treinava isso pra afastar os animais ou se ele fazia isso porque não tinha nada pra fazer eu sei que ele fazia isso nesse momento daí você imagina quando o cara ia imaginar que pô eu tô aqui cuidando das ovelhas e tal e usando a funda quando você imaginar que essa habilidade desenvolvida nesse momento seria útil lá na frente bizarro né então isso aqui é pra você ver cara que tem muitas vezes momentos da nossa vida que a gente às vezes tá sendo treinado e preparado em algo que a gente nem sabe porque que a gente vai utilizar lá na frente só que aí é como o Steve Jobs diz é que lá na frente todos os pontinhos fazem sentido né mas só depois não antes né então o cara tava sendo treinado já e ele não era desportivo a vida dele dependia de estar preparado talvez ele nunca precisasse mas se viesse como vieram os animais lá era o que ele tinha ele estava sozinho com as ovelhas num lugar hostil você acabou de falar aí parece que o pessoal se dava pancada pra todo lado pra cá pra lá pra cá ou até como disse o seu motorista lá esse povo era de poucas palavras né e era mesmo então um menino de 13 a gente colocou 15 anos numa idade aproximada pode ser menos do que isso né pra você sobreviver nesse mundo hostil você tem que ter esses mecanismos então a sua sobrevivência depende daquilo você não sabe quando vai usar se vai usar mas se precisar a sua sobrevivência depende daquilo imagina você Tiago com 10 ovelhas e um leão uma leoa correndo a 70 por hora pra cima de você é uma possibilidade é uma chance é uma chance única que você tem vocês já assistiram aquele filme lá Os Sinais lá que é do Mel Gibson você lembra desse filme? Esse filme é antigo da lavoura que ficava exatamente esse filme eu acho que é um filme de ET e tem muita muita questão tem muito dessa questão tem duas coisas no filme lá que é tem um cara lá que é o irmão dele que é um jogador de beisebol fracassado e ele fica meio se lamentando sobre isso e tem a filha que fica tomando água e deixando água em tudo quanto é lugar o filme inteiro e isso não explica e no final spoiler o filme de 2001 gente pelo amor de Deus na hora que o ET entra na casa lá tem o bastão do filho na parede do irmão na parede então ele tinha um bastão pra conseguir bater no bicho e o bicho o que matava ele era água então na hora que ele olhou o bastão e ele olhou a casa inteira cheia d'água cheia de copo de água ele ligou os pontos e o filme é legal porque ele fala sobre um padre que perdeu a fé porque a esposa morreu e tal não sei o que lá e volta a fé dele com esse acontecimento então é um filme bem legal porque ele tava preparado e ele nem sabia que tava sendo preparado é muito foda é igual assim por exemplo na minha infância eu lembro que eu olhava pros meus amiguinhos e aí eles geralmente estavam jogando bola de dia e aí eu sempre tava na aula de inglês por exemplo e aí a minha mãe ela me levava pra inglês e eu falava mãe eu não quero fazer não aguento mais eu quero ficar com meus amiguinhos brincando e aí não me parecia fazer sentido até que chegou um belo momento onde me perguntaram na minha entrevista se eu sabia falar inglês eu sabia falar inglês e eu passei na entrevista então tem certas coisas que não parecem fazer sentido na hora porque a mãe ou o pai eles compreendem o mundo de uma forma da qual você não está preparado assim como se chegar o pai e falar assim pra uma criança de três anos você quer brincar agora com o papai ou você quer ir pra Disney daqui um mês a criança fala quero brincar agora com o papai a criança não tem às vezes esse discernimento às vezes Deus funciona um pouco dessa forma a gente não tá preparado pra compreender então nos resta ter fé de alguma forma e aí quando Davi voltou da vitória sobre o filisteu tendo ainda na mão a cabeça de Golias foi levado até Saúl tem que levar o prêmio o prêmio foi levado até Saúl que ele perguntou quem é o teu pai jovem e Davi respondeu eu sou filho de Jessé de Belém teu servo Saúl criou respeito e admiração por ele naquele dia não deixando voltar pra casa do pai enquanto dançavam diziam em coro Saúl matou mil mas Davi matou dez mil Saúl ficou muito encolherizado com isso e não gostou nada da canção dizendo a Davi deram dez mil e a mim somente mil que lhe falta ainda se não a realeza e a partir daquele dia não olhou mais pra Davi com bons olhos então daqui começou o clima tenso a intriga então Saúl se indignou muito e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos e disse dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares na verdade que lhe falta se não só ao reino e desde aquele dia em diante Saúl tinha Davi em suspeita o que você pode nos complementar do enredo desse momento aqui Rodrigo olha o que eu posso colocar de ponto chave aqui pra gente tirar como lição pros nossos dias é a paciência de Davi esperar agir no momento certo ele já tinha sido ungido rei ele sabia que era ele que Deus tinha escolhido o profeta foi a casa dele ele sabia que Deus tinha um propósito ele venceu o gigante ele tava já começando uma ascensão ele já tinha o clamor do povo mas Davi teve paciência em outras palavras você pode até ser o garotinho ruivo mas se Saúl tá no trono fique na sua você pode ter muito talento muito entusiasmo e ser o cara mas se você tomar o poder na hora errada vai dar tudo pra águas abaixo então Davi teve paciência foi lá tocou pro Davi pro Saúl tem uma hora que Saúl vai lança uma pega uma lança mesmo e joga nele pra matá-lo Davi foge depois ele tem que fugir de novo ele tinha uma oportunidade de talvez começar uma rebelião ali o que ele fez? ele saiu de cena também sobre o momento de sair de cena aí Davi vai pra Ramar depois que ele sai de Ramar ele vai pra Nobe depois ele vai pra Gat pra treinar e o que que esses quatro lugares aliás quero colocar pra gente até desenvolver a próxima aí a cidade de Ramar Nobe Gat e Hebron quando se torna insustentável a situação de Davi perante Saúl que Saúl quer matar de qualquer jeito Davi poderia ele tinha o clamor do povo ele tinha unção ele tinha a vitória ele tava com o poder na mão assim entre aspas a mídia tava do lado dele mas Davi foi esperto ele falou assim não vou não é assim não vou conquistar o poder de qualquer jeito ele fugiu e foi lá pra Ramar ficou escondido lá em Ramar ele procurou proteção e segurança pra amadurecer pra digerir tudo que estava acontecendo de lá ele vai pra Nobe o que que estavam em Nobe? os sacerdotes os homens mais experientes ou pela época os espirituais ele foi pegar conselho com os mais velhos foi pegar a bênção dos mais velhos isso é muito sério ele falou como é que eu devo agir ouviu depois ele ainda foi para Gat e sabe onde é que era Gat? a terra dos filisteus olha bem ele matou um gigante filisteu e agora ele vai pra terra dos filisteus e lá em Gat ele fica aprendendo sabe o que? a lutar ali que ele adquire armas e começa a lutar mas peraí ele já sabia lutar ele sabia atirar com a pedra lá então nós temos uma outra lição aqui mesmo que você já tenha uma habilidade que está bem treinada e guardada para o momento preciso as águas que você falou nada impede você de adquirir outras habilidades ou aperfeiçoar aquela que você já tem mesmo que você tenha que ir para o território do inimigo para aprender isso aprenda com um concorrente aprende com o outro lado tá certo? e lá em Gat que ele conseguiu armas e aí ele percebeu que muita gente estava chateado com o rei muitos começaram a vir e quem que Davi recrutou? os menos capacitados o que ninguém queria a escória porque ele peraí se eu era a escória ontem e aprendi me tornei um líder eu também posso ensinar outros ele motivou muitos viram em Davi um exemplo e quando você segue uma pessoa que ele só é famoso e quer te ensinar uma coisa agora quando ele joga a experiência de vida dele e incentiva você eu também fui um fracassado eu já sou um vitorioso olha o storytelling você pode ser também ele reuniu esse exército de pessoas aí ele espera Saul cair em derrocada não sei eu que vou tirar Saul Saul vai vai cair sozinho e aí ele vai pra onde? pra Hebron e ele só assume o reinado unificado quando o descendente de Saul que era o do trono Isborset morre ou seja ele não vai não vale tudo ele não vai no tempo antes do tempo ele não come a fruta enquanto ela ainda está verde nem espera amadurecer demais e cair de podre ele espera o momento certo e ele vai por etapas então três coisas ele tem paciência ele sabe que ele pode ser o garotinho ruivo mas o outro ainda está centrado no trono espera fica na sua não é hora de pegar toda a briga segundo ele briga com critérios em etapas de amadurecimento e com ética e inspiração porque ele leva outros agora a fazerem parte do exército dele realmente e cara você falando agora me vê um pouco aquele ditado né que como que ele é algo como você dar a corda pro outro se enforcar não é alguma coisa assim porque olha que interessante né a consequência da paciência é que às vezes o seu inimigo ele sozinho se embanana né e aí a gente vê nessa passagem é tipo dá tempo ao tempo né dá tempo ao tempo às vezes você não precisa fazer nada você só não pode você perder a cabeça enquanto está todo mundo se desesperando não se desespere deixa os outros se desesperarem seja paciente como Davi porque olha o que aconteceu Saul quando ele começa a falar poxa está todo mundo falando do Davi pô só falta agora o que só falta agora ele pegar o trono o que que começa a trazer pra dentro de Saul ele começa a ficar com medo começa a sentir ameaçado e aí o que que a gente começa a ver aqui pô mais pra frente na história o Rodrigo deu essa pincelada boa aqui cara você vê um monte de cagada que Saul fez fruto dessa semente do medo que ele deixou entrar no coração dele por quê? porque ele não teve paciência porque às vezes ele não teve esse construtivismo porque às vezes ele não trouxe o cara pra próxima ele quis fazer exatamente o contrário só que Deus estava com ele não dá pra você ir cara contra alguém que está com Deus esse daqui é um grande aprendizado bíblico aliás né e aí olha só aí a gente tem né uma amizade entre Jônatas e Davi né Jônatas ali que era filho de Saul né Rodrigo e a amizade entre Jônatas e Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia a lealdade demonstrada por Jônatas a Davi ela é exemplar que aliás é algo muito raro nos dias de hoje Jônatas era um príncipe em Israel filho primogênito de Saul Jônatas era muito diferente de seu pai ele não era intempestivo nem mesmo demonstrava a ira invejosa característica de Saul a passagem é e sucedeu que acabando ele de falar com Saul a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi e Jônatas o amou como a sua própria alma Rodrigo o que que acontece aqui nesse enredo pra que o filho de Saul e era o primogênito né e que antigamente a gente tinha essa lógica do primogênito é uma é quem sucede né alinhada digamos assim como que esse cara pode ficar mais próximo de Davi do que do próprio pai de Saul o que que acontece aqui eu acho que aqui nós temos um caso claro de lei da atração nota de rodapé quando eu digo lei da atração eu não estou seguindo necessariamente aquela parte mística tá bom que você projeta não é esse o ponto que eu quero colocar o ponto que eu quero acentuar de lei da atração que eu não defendo aquele ponto místico é que o nosso inconsciente procura padrões compra um carro qualquer vamos imaginar um carro se eu comprei sei lá uma Ranger a sensação que eu tenho é que a metade de São Paulo também comprou Ranger porque você começa a ver Ranger pra todo lado é bem isso mesmo a sua mulher engravida parece que a metade das mulheres engravidaram que você vê grávida pra todo lado não na verdade as grávidas estavam no mesmo número ali as Rangers estavam no mesmo lugar mas é que agora que você tem algo relacionado àquilo ali o seu inconsciente começa a procurar coisas que antes ele não via e nisso funciona a atração porque você começa a trazer o seu inconsciente começa a trazer pra si pessoas mais tóxicas ou mais legais depende do que você está passando tóxico atrai tóxico geralmente é lei da vida faz sentido você entendeu e Davi não era tóxico então ele atraiu Jonas Jonatas porque Jonatas também viu nele um bom rapaz e aí uma experiência de vida tremenda de Davi Davi não coletivizava inimigos o que eu quero dizer com isso se o Kaique uma comparação absurda apenas se você me faz mal eu tenho que saber que o meu inimigo foi você não foi Lucão não foi Tiago não foi ninguém que trabalha que foi você e isso é uma sabedoria porque se eu sei que é você o meu problema é você eu vou resolver o problema que eu tenho entre mim e você mas se eu tenho um desajuste nessa questão eu vou coletivizar o inimigo Kaique me traiu então agora olha ninguém do PrimoCast presta eu vou falar mal da marca qualquer pessoa que falar que é daqui eu vou falar mal eu vou torcer o nariz e é isso que nós estamos vendo hoje ah todo homem branco hétero é vagabundo é violentador até que se prove o contrário que isso é uma coisa de marca de influência um financiador é ruim ele representa uma marca então aquela marca é horrível e o problema é que quando você coletiviza inimigo é igual quando você quer demonizar se tudo for racismo nada é racismo você entendeu se eu for mal resolvido com o tema do racismo qualquer coisa é racismo se o fato de ter três garrafinhas aqui e duas pra mim olha porque eu sou preto quer dizer quando tudo é racismo nada é racismo quando todo mundo é inimigo ninguém é você não resolve problema nenhum então Davi falou assim peraí peraí o meu inimigo é Saúl não é o filho dele eu não vou coletivizar o meu inimigo por isso Davi pôde concentrar o seu objetivo a lutar contra o seu verdadeiro inimigo e não contra os inimigos imaginários que ele poderia ter eu vou matar agora a família de todo mundo porque alguém pode querer tomar o meu lugar que aliás esse é um sintoma do cara mal resolvido é o Herodes do novo testamento quando ele está no poder ele nem curte o que ele conquistou porque ele está o tempo todo pensando quem é que vai furar o olho dele Davi não se eu tenho talento e Deus me deu eu não tenho que temer nada é cara e é por isso que o medo é uma sementinha assim até se você for estudar muitas vezes para não dizer todas uma traição conjugal vem da insegurança quanto mais inseguro mais você trai então assim quando você tem medo quanto mais medo você tem mais cagada você vai fazer e nos investimentos o que eu aprendi com a minha grana que medo ganância impaciência gera prejuízo o que a pessoa faz quando está com medo na bolsa toma adesão idiota vende tudo desesperado vende desesperado o que ela faz quando está gananciosa toma adesão idiota então esse descontrole emocional ou seja eu poderia até dizer que talvez de certa forma a saúde não tenha tido um controle emocional custou muito caro para ele a gente vai ver daqui a pouco qual é o impacto disso isso é verdade você acabou de falar isso mas parece que meu Davi ele tem uma inteligência emocional muito grande desde sempre é meio pensado e é muito racional mas pelo que eu estou analisando ele tem porque ele sabe que ele é o entendeu o escolhido mas ele poderia pegar essa parada de ele saber o que é o escolhido e virar um puta arrogante o Saul também sabia que ele era escolhido porque quando ele assumiu o poder ele foi escolhido por Deus o início da história de Saul é idêntica de Davi ele foi um escolhido ele também era um pastor estava cuidando das ovelhas tinha virtudes era um cara alto diz que o mais alto de Israel batia na cintura dele era um cara fiel ao pai dele procurando as ovelhas do pai dele ninguém viu essa história gente o último rei foi isso esse rei foi isso eu quero virar pastor de ovelha mas a vida não é assim cara a gente olha para os nossos antepassados a gente comete os mesmos erros é difícil né ele foi se afogando então nos próprios pensamentos na própria neurose dele é isso não tinha uma inteligência emocional muito boa entendi e aí o que acontece Saúl está bravo com Davi Saúl não quer ver Davi de jeito nenhum quer assumir com Davi e aí Saúl tenta matar Davi várias vezes depois da revelação de que ele é o novo escolhido de Deus e aí Saúl vai se voltar contra Davi o rei tentar matar alguém não é tipo as leis não era tipo crime não tinha nada na verdade acho que talvez seja o contrário acho que o rei está meio liberado né Rodrigo o rei faz o que ele quiser tinha uma ética tinha uma ética tinha mas é sem querer entrar em assuntos muito polêmicos quem vai falar é como é como algumas coisas que acontecem no nosso país quem vai questionar quem vai questionar o rei isso aí não pode mas pode antes do cara terminar lança na garganta não pode pra mim mas pro outro pode exatamente não pode pra mim mas pro outro pode então assim Saúl ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi dizendo quando falaram com Davi ele disse vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil soma em pobres sem recursos quando os conselheiros de Saúl lhe contaram o que Davi tinha dito Saúl ordenou que dissesse a Davi o rei não quer outro preço pela noiva além de cem prepúcios de filisteus pra vingar-se de seus inimigos então aqui o plano de Saúl era que Davi fosse morto pelos filisteus né porque naquela época existia uma espécie de dote a ser pago Rodrigo quando você vai se casar você precisava pagar não tinha uma lógica dessa tinha até hoje no Oriente Médio no Egito dependendo da família 10 mil dólares que um pai pode pedir pra casar com uma menina eu lembro no Cairo uma vez eu tentando explicar pra uma menina egípcia que no Brasil não tinha isso porque na cabeça dela mas como é que uma menina brasileira aceita um cara casar com ela se ele não pagou nada mas pra vocês entenderem a mentalidade da época é o seguinte se você vai numa empresa hoje numa loja uma joalheria e lá tem um diamante caríssimo você só tem duas maneiras de tirá-lo dali ou se você roubar que é ilegal ou se você pagar pelo diamante e o que é o pagamento vocês são mais da área do que eu podem me corrigir mas eu entendo que pagamento é sempre uma compensação indenizatória por eu ter tirado um bem de você você me treinou eu estou te pagando porque eu peguei o seu tempo você me vendeu você tem uma concessionária me vendeu o carro eu tirei um carro precioso lá de dentro eu criei um prejuízo então o pagamento que eu dou uma indenização compensatória é essa que é a lei de mercado então eu estou tirando um bem precioso da casa que é a filha que o pai alimentou deu de comer deu de cuidou dela uma joia eu tenho que pagar o pai isso aí é qualificação de lead porque o pai sabia se o cara já tinha uma graninha esse é um outro detalhe importante ele não podia usar a grana dele ele não podia usar a grana do pai ele tinha que trabalhar pra ele levantar o dote que aí o pai sabe esse cara realmente gosta da minha filha ele está disposto a pagar pra casar com ela e ele tem condição de levantar dinheiro ele é um cara investidor ele faz dinheiro então minha filha não vai passar perto e um último detalhe o filho da filha nunca é neto do pai é neto do sogro pelas leis patriarcais assim entendi entendeu? então quer dizer você está me deixando prejuízo aqui porque minha filha não vai gerar neto pra mim ela vai gerar neto pro sogro dela eu alimentei então mas eu também não vou entregá-la de graça você é o cara pra ela então tem esse dote às vezes acontecia um segundo dote que quando havia interesse comercial no casamento casamento sempre era entre duas famílias o sogro também poderia oferecer para o noivo em potencial um presente de casamento como no caso de Salomão quando casa com a filha do rei do Egito ele dá de presente uma cidade pra Salomão a cidade Gezer sabe? então no caso aí do dote o Saul queria aproveitar essa esse princípio essa cultura até interessante até nobre mas com uma artimanha ali porque ele já tinha prometido que a filha dele iria casar com o que matasse o gigante então ele não podia voltar atrás politicamente não ficava bem pra ele é mas agora faz sentido tipo não é pelo dinheiro é por mostrar valor que vai tipo esse cara pode cuidar da minha filha ter uma família esse cara tá disposto ele é apaixonado ao ponto de só que ao mesmo tempo naquele caso ali específico naquele recorte ele não queria o casamento ele só queria matar o cara por isso que aqui Davi fala assim vocês acham que tornar esse gênero do rei é fácil? só homem pobre sem recursos fora isso não vai dar pra dar conta ali né de sustentar ele falou basicamente traz sem cabeça que tá tudo certo só que a ideia o Saul que na verdade tava planejando que ele ia morrer ia mandar ele lá pra guerra meu toca o pau aí e você vai morrer né e aí quando os conselheiros falam novamente com Davi Davi gostou da ideia de tornar-se gênero do rei quem não gostaria não é? por isso antes de terminar o prazo estipulado Davi e seus soldados saíram e eles mataram duzentos filisteus e ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu gênero então o Saul cara que coisa né cara que loucura não vou nem parar de pensar nisso então o Saul lhe deu em casamento sua filha Mikal ah pelo menos o cara cumpriu como que será será que isso daqui não alimentava mais ainda talvez o ódio de Saul tipo putz ferrou e agora eu não esperava da minha filha e dei minha filha agora caraca que situação né cara e aí imagina só ia potencializando o que Saul sentia cada vez mais odiando o Davi ali mas parece que meu Davi tava cavando Davi não o Saul tava cavando o próprio ódio porque meu tipo tudo que ele fazia ele tinha que pagar ele meio que ele apostava perdendo já cara a gente tem duas coisas aqui não vou dizer que Saul era um mau estrategista mas eu tiro que primeiro assim não dá pra você ir contra alguém que está com Deus não tem como ele podia fazer o que ele quisesse não ia ter o que ele fizesse contra Davi e segundo cara ele errou quando ele deixou o medo de tomar conta perdeu o controle começou a tomar lesão idiota toma minha filha aqui vai lá caraca o cara foi o único que conseguiu matar o gigante entendeu ele começa a errar no processo de tomar decisão porque a emoção começa a contaminar cara sim né então assim erros e aí o exílio de Davi enquanto ele fugia de Saul foi um período muito importante não apenas em sua vida pessoal Davi fugiu cara daí fugiu porque viu que tava ficando insustentável ele ia morrer não tinha como durante o período de exílio Davi passou por dificuldades e provações mas ele também experimentou o cuidado do senhor e desfrutou de uma ascensão providencial ao mesmo tempo Saul enfrentou a rejeição do senhor e caminhou de forma irreversível pra sua ruína final a esposa de Davi que era filha de Saul o ajuda a escapar dos soldados que seu pai havia enviado pra assassinar Davi Davi foi a Ramá atrás de Samuel e Saul o seguiu até lá Davi fugiu e foi procurar Jônatas Jônatas então faz malhãs com Davi pra ajudá-lo a fugir caso seu pai estivesse pensando em matá-lo Davi passou um longo tempo fugindo de cidade em cidade e Saul foi seguindo e matando aqueles que o ajudavam dia após dia Saul o procurava mas Deus não entregou Davi em suas mãos conta um pouquinho Rodrigo dessa lógica porque assim ó Davi fugia Saul ia atrás aí tinham várias situações né aí Deus a leitura pelo menos Deus entregava Saul na mão de Davi lá numa caverna não numa caverna aí tá lá com a capa vem Davi tum arranca o pedaço da capa fala mano vou matar ele né conta pra mim um pouco desse conflito e o que que a gente pode tirar de toda essa lógica dessa perseguição aqui até a gente chegar no momento da morte do Saul aí eu pedir um pause pra eu poder continuar aqui o Saul é interessante porque na psicologia amor e ódio são dois elementos muito atrelados você ama quem você odeia porque quando você tá apaixonado você só pensa na pessoa você só vê a pessoa você só respira a pessoa você perde o apetite por causa dela você ganha apetite por causa dela o ódio é a mesma coisa você fica pensando tanto que a pessoa tanto, tanto, tanto tanto, tanto que às vezes assim você não respira outra coisa e o Saul nessa época esqueceu as funções de rei esqueceu as funções militares esqueceu as obrigações que ele tinha como monarca o negócio dele era destruir Davi virou uma obsessão você vai percebendo um crescendo na história bíblica de obsessão e eu relatei Davi vem pra cá e o Saul vai atrás por isso que Davi teve que ficar entre os filisteus lá como eu falei porque era o único lugar onde o Saul não poderia ir esse episódio da caverna que você descreveu que aconteceu lá no Enged ele é muito até cômico na bíblia não sei quantos em casa conhecem porque a bíblia fala que Saul estava no encalço de Davi e descobriu tinha os batedores tinha a inteligência na época tinha a inteligência que olha tá ali tá ouvindo falar o rastreador passou e eles dormiam no campo então lá no Enged é um lugar no deserto ali da judéia onde você tem um manancial de água no meio do deserto um lugar muito gostoso não sei se você chegou a ir lá no Enged é muito gostoso ali você tem um calor às vezes no verão de quarenta e tantos graus quase cinquenta graus e ali você tem aquela água brotando da ponte e tem algumas cavernas ali a bíblia fala que Saul entrou numa dessas cavernas é a expressão que aparece na bíblia o eufemismo é para cobrir os pés cobrir os pés na verdade é defecar não é doido ver essa expressão cobrir os pés porque você tinha a túnica ah você tira e quando você vai tirar aqui em cima e agachar ela cobre o pé que louco e só que quando ele vai é hoje né você tira a canção ela fazia isso na caverna exatamente Davi estava mais ao fundo da caverna Davi estava mais ao fundo da caverna o cara não pode nem cagar em paga exatamente aí a Saul estava lá fazendo o download dele tranquilo Davi viu e a capa do Saul estava assim Davi cortou um pedacinho da capa quando o Saul terminou o serviço ali que ele sai o exército dele está lá fora Davi sai atrás rei Saul olha aqui olha olha aqui está reconhecendo esse pano aqui pedaça a sua capa eu podia ter te matado e não te matei porque eu não ia levantar a minha mão contra o ungido do Senhor ali ele matou Saul moralmente desmoralizou Saul diante de todo o exército de Saul sabe ele não precisou fazer nada desmoralizou e ele ainda foi fiel ele Davi aquela parte que eu falei da da moralidade dele lembra que eu falei assim eu vou assumir o poder mas não é a todo custo de qualquer maneira é por etapas é de maneira né eu não vou matar você eu posso ser o garotinho ruivo mas enquanto você está no trono assim como Deus me colocou foi Deus que colocou você então é Deus que vai te tirar aí Davi colocou um princípio aqui que eu acho que se aplicarmos na vida a gente vai ter boas vitórias sobre quem se levantar contra nós deixa o peixe morrer pela boca é igual o hater da internet eu já tive vários haters com certeza vocês tiveram haters também não a gente imagina 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 o hater ele tem um padrão muito parecido primeiro o hater é previsível muito previsível segundo ele é bem saúl no sentimento dele muita inveja porque pode olhar dificilmente você vai ter alguém detonando aqui com o PrimoCast que tem uma conta com 3 milhões de seguidores o cara que vai fazer um vídeo resposta você é um cara que está lá com 30 mil seguidores 20 mil isso de sucesso então já começa por aí Saúl matou mil Davi matou 10 mil né mesma coisa segundo quando ele fala coisas contra você não fica rápido em querer dar resposta não deixa ele vai testar sua paciência ele vai fazer um vídeo ele vai fazer dois ele vai fazer três ele vai ficar botando robozinho para ficar respondendo comentário quando alguém comenta nossa que legal aquela palavra legal nada você sabe disso disso daqui a pouquinho você nota que o próprio pessoal da internet começa a malhá-lo você não precisa responder nada daqui a pouquinho ele mesmo cansa e morre sozinho e some vários vieram e sumiram agora o dia que você começar a dar atenção demais dar picadeiro para maluco aí você deu o palco que ele precisava Davi não ia fazer isso então ele deixou o próprio Saul se autodestruir como foi tanto é que já que você falou para parar na morte de Saul não sei se você quer chegar a própria morte ou só o episódio tem até uma aparente contradição porque dependendo como você lê a Bíblia parece que o Saul se mata parece que o Saul foi morto é porque na verdade ali o paradoxo Bíblia é de propósito porque quando a pessoa está mal resolvida consigo mesma imbuída de ódio de coisas que não pertencem a Deus e vingança e ódio e outras coisas ruins faz mal para si mesma ela se mata ou potencializa sua morte através dos outros ela potencializa sua rejeição então é hora de nós nos perguntarmos aqui que papel estou representando de Davi ou Saul eu estou culpando todo mundo eu mesmo estou acarretando para mim a desmoralização o descaso a derrota cara mas tem uma coisa que me pega disso que você falou assim você fala sobre os haters por exemplo tenha paciência que eles vão morrer pela boca beleza no caso de Davi e Saul aqui chegou uma hora que inevitavelmente cara Davi foi lá podia ter matado ele não matou podia ter matado ele de novo não matou Saul não parou chegou uma hora que precisou rolar uma guerra teve um conflito ali e aí foi quando de fato o Saul acabou morrendo então é difícil para mim compreender qual é o timing certo o que você deve fazer porque uma vez eu tive uma reflexão tem uma pessoa que ela me me atazanava muito e aí eu pensava eu não vou fazer nada um dia essa pessoa vai mexer com a pessoa errada às vezes a gente pensa onde ela vai mexer com a pessoa errada e aí ela vai ter um fim trágico e aí o que eu penso é e se Deus quiser que eu seja essa pessoa já que eu posso dar esse fim trágico para essa pessoa e eu não estou cumprindo meu papel e quando a gente olha para a história de Davi e Saul cara precisou rolar um fim trágico ali na guerra alguém botou um fim naquilo como que você entende um pouco desse conceito e até pode contar um pouquinho para a gente sobre esse conflito final essa grande batalha ali onde Saul morreu entrou em desespero ali não aguentou a pressão e lembramos o Jonatas que era o grande amigo de Davi cara gente boa morreu também conta para a gente essa parte e até tem uma história triste porque depois que eles morrem na guerra lá os inimigos eu estou tentando lembrar a cidade aqui agora que pega a cabeça de Saul e coloca na Betiã eles pegam a cidade de Betiã eles colocam a cabeça de Saul lá sabe e Davi vai na estaca é na estaca Davi vai e tenta um jeito dele ser sepultado bem Davi não recebe a notícia da morte de Saul com alegria então alguns pontos do que você pegou desse fim trágico de Saul porque quando ele vê que ele está perdendo ele pede o servo dele para trazer a espada e matá-lo porque ele estava ferido gravemente ele falou não quero ser entregue vivo na mão deles aí o servo não tem coragem de matá-lo aí eu falei então só coloca a espada aqui que eu mesmo por isso que dá a impressão que ele se matou ou que o servo cumpriu o que ele falou ele só não queria sofrer exatamente em primeiro lugar a morte de Saul não foi provocada por Davi então a gente tem que ter realmente eu concordo com você há situações em que Deus pode usar você para dar um fim na questão pegando a história de Davi Golias ali Deus não fez Davi apenas esperar dar tempo para Golias se matar sozinho não Deus usou Davi para ir lá e matar Golias no caso de Saul não então primeira lição que eu tiro disso haverá momentos em que Deus vai querer que eu mate o inimigo mas esses momentos são raros são raros e eles só podem ser feitos com eficácia quando eu estiver em contato íntimo espiritual com Deus a ponto de eu ter certeza que ele mandou eu ir fazer aquilo quando eu falo matar aqui não no século 21 a morte física literal não estou falando para ninguém agora pegar uma revólver e matar não é isso não é isso estou falando aqui no sentido de eufemismo tá certo no passado havia guerras violentas mas na dispensação cristã Deus não manda a igreja pegar em armas e matar ninguém nós estamos vivendo uma outra época isto colocado de maneira bem clara como comparativo como linguagem ilustrativa ou parabólica eu posso dizer haverá momentos em que Deus mandará você matar o inimigo direto vai lá pisa na cabeça da serpente mas há momentos e eles serão a maior parte das vezes que Deus falará com você deixa o inimigo comigo ele vai morrer por outro meio não é por você terceira lição que eu aprendo o gigante Golias não era inimigo de Davi ele era inimigo do povo de Israel e Davi foi usado por Deus para matar o inimigo do povo de Israel Saul era inimigo de Davi aí já que estamos na dispensação cristã quando o inimigo é meu dificilmente vai mandar Deus vai mandar que eu o mate quando o inimigo é meu Deus fala o seguinte orem pelos que perseguem vocês amem os inimigos de vocês façam boas coisas aí é o contrário o contrário Saul era inimigo de Davi Golias não era inimigo de Davi então a gente tem que saber separar muito bem essas coisas e na maior parte das vezes a paciência daquele que tem a sabedoria com Deus é esperar que o mal se liquide a si mesmo eu 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 tenho uma reflexão disso que você falando assim porque parece que Deus ele não quer que o ódio aflore em você que parece que quando você mata alguém que você odeia isso pode te corromper para sempre você vai ficar como ele agora se você matar alguém que você não odeia porque Deus está te usando para de novo não matar mas é porque Deus está te usando para entregar você resolver o problema de outro é porque você não vai te corromper é porque se você olhar mais para frente quando Jesus fala que você deve amar os outros como a si mesmo cara é muito fácil você amar alguém que te faz o bem né cara sim e aí o que é difícil que Jesus manda a gente fazer é você amar quem te faz o mal de alguma forma amar seus inimigos e fazer o bem por eles isso é muito difícil e aí você vê que isso daí que Davi fez poxa ele amou o Saul e respeitou ele e os descendentes dele e os descendentes dele ele falou não vou matar Saul não vou fazer contra você e Saul inclusive parecia muito grato ali na hora aí parece que depois ele era tomado de novo pela inveja e várias coisas isso daí é uma coisa que a gente vê muito presente em Jesus ali mais para frente e aí Jesus ele acaba vindo da linhagem de Davi né Rodrigo assim os judeus eles acreditam os judeus não na verdade os cristãos também acreditam que o messias ele viria da linhagem de Davi né qual que é essa lógica assim dessa linhagem que depois acaba culminando em Jesus qual que é esse pensamento assim olha que interessante você sabe que na arqueologia é se eu falar assim qual que é o personagem do antigo testamento ou a personagem mais importante do antigo testamento do ponto de vista arqueológico não é Abraão não é Moisés não é Isaac não é Jacó é Davi arqueologicamente tudo pendura em Davi por isso que é importante o estudo arqueológico de Davi biblicamente falando lá no livro do Gênesis quando Jacó teve os seus doze filhos Deus falou com ele o que iria acontecer com cada um dos filhos de Jacó e quando chega para Judá ele fala o seguinte o cetro não se desviará de Judá até que venha Siló que alguns entendem que Siló é um codinome para o Messias então eles já sabiam desde Jacó que dos filhos dele Deus escolheria Levi para ser os sacerdotes e Judá para ser o pai dos reis e do Messias e o Messias teria um papel de realeza em Israel então cada novo rei que nascia havia expectativa será esse o Messias será esse o Messias porque um descendente de Davi ocuparia o trono sabe quando chegou na época do novo testamento quem estava ocupando o trono era Herodes que não era descendente de Davi Deus não podia ser o Messias muito menos o rei reconhecido de Israel por isso ele tinha tanto medo de Jesus por isso que ele tinha tanto medo de Jesus tanto é que tem uma moeda lá no museu de arqueologia do Nas porque aliás eu quero depois que vocês estão me devendo uma visita para conhecer lá quando estiver tudo ok lá nós temos uma moeda de Herodes original lá e nessa moeda tem uma coisa interessante tem um capacete e em cima do capacete tem uma estrelinha e embaixo tem a letra ri e ro em grego as duas letras iniciais do nome Christos então por essa moeda de Herodes eu sei que ele queria arvorar seu Cristo a propaganda dele é que ele era o que ele não era então nesse aspecto era muito importante Jesus ser de acordo com a descendência dele por parte de mãe filho de Davi caramba isso foi de moeda muito interessante o Perini me deu um presente de aniversário você viu já é uma moeda antiga ele me deu uma moeda antiga Rodrigo assim e aí só que sabe com certificado e tudo mais da época de Jesus você sabe qual era a moeda ou não lembro ai cara eu vou te mandar uma foto manda pra mim mas é muito interessante porque você começa a pensar que caraca existe a possibilidade de essa moeda ter passado na mão de Jesus com certeza as que eu tenho lá no Nasper a gente tem uma coleção enorme de moedas lá eu penso a mesma coisa será que alguém que conheceu pessoalmente Jesus usou isso aqui agora a emoção maior deixa eu dar o meu testemunho aqui é quando vocês cavam uma moeda dessas como eu já encontrei moeda antiga caraca que legal eu sou a primeira pessoa que estou tocando essa moeda depois de mais de dois mil anos debaixo da terra caraca você vê que a história ela é tátil ela tem sabe você falou um negócio que me pegou porque você falou que era filho de quem que seria os reis até chegar o Messias exatamente então o Messias aí é o filho de Davi mas onde que quebrou isso porque pelo que você está falando tipo assim os descendentes de Davi sempre seriam tipo os novos reis e teve uma hora que quebrou quebrou foi o seguinte vou fazer uma linha rápida você tem Saul que não deu certo né e ele era da tribo de Benjamin não deu certo aí veio Davi aí começa Davi Salomão aí vem Roboão só que Salomão apesar de ser sábio é o que o Tiago falou os reis sempre começam bem às vezes vão mal e muitos desses como é o próprio Salomão no final acertam as coisas com Deus e terminam bem mas mesmo quando você termina bem o estrago que você fez aqui é muito grande você pode até ser perdoado depois de cochilar lá no aeroporto mas você vai ter na sua no seu background lá na sua biografia você provocou a morte de 300 pessoas num acidente aéreo isso não tem como apagar da história né mesmo que você seja perdoado se redima cumpra sua pena não interessa ficou aquilo ali Salomão qual foi o erro dele começou a ter muitas mulheres muito paganismo e ele começa agora a pesar o pessoal com impostos quando o filho dele nasce totalmente problemático chamado Roboão o primeiro ministro da época o ministro das finanças é chamava-se Jeroboão Jeroboão chegou pro novo rei e falou o seguinte olha diminui um pouquinho no peso no imposto aí porque o povo tá ficando revoltado ah é a mão do meu pai foi pesada a minha vai ser mais ainda criou-se uma briga o Jeroboão foi incentivado por outros a se tornar um rei paralelo aí Jeroboão vai pro norte leva 10 tribos com ele e se torna rei do reino do norte que recebeu o nome de Israel o Roboão ficou com duas tribos do sul a tribo de Judá e a tribo de Benjamin e se tornou rei de Judá aí agora o reino que na época de Davi era unificado ficou dividido em dois reino do norte e reino do sul o reino do norte capital Samaria reino do sul capital Jerusalém reino do norte chamado Israel reino do sul chamado Judá porque a maioria era da tribo de Judá aí vieram vários reis aí tem os reis do norte e do sul sempre brigando 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 no oitavo século antes de Cristo 722 antes de Cristo os assírios vêm e acabam com o reino do norte acaba mata todo mundo destrói não sobra nada ficou só o reino do sul mas quando chega na época de 605 antes de Cristo vem Nabucodonosor da Babilônia e aprisiona Judá e o último rei de Judá que era o rei Zedequias foi morto a mando de Nabucodonosor quando Zedequias foi morto interrompeu-se a linhagem aí os judeus não tiveram mais rei aí eu tô falando agora do sexto século aí não teve mais rei aí veio o período persa não teve rei período helenístico não teve rei Alexandre o Grande quando chega um pouquinho antes do período romano você tem a guerra da independência judaica a guerra dos asmoneus aí eles proclamam um rei pra eles chamado João Ircano que não era descendente de Davi nem nada era um rei político João Ircano o rei dos macabeus e teve ali uma isso ficou até a chegada dos romanos quando os romanos chegam que Pompeu mata os asmoneus e todo mundo ali que era dos macabeus aí o Roma fala agora que a gente dominou quem a gente vai colocar como rei aí os romanos tinham estratégia vou colocar um deles pra ser rei que eu não vou ter problema pega aquele cara chamado Herodes que ele é puxa saco da gente e o Herodes também não era descendente de Davi Herodes nem judeu era aí que desandou tudo Herodes é porque a mãe dele não era judia aí o Herodes acaba assumindo o poder quando Jesus nasce é Herodes que tá no carro eu vou ter um briefing assim só pra entender a história da monarquia é muito legal em outros episódios depois a gente abordar isso mas cara a passagem de bastão ali de Davi pra Salomão se bem que talvez a gente possa contar um pouquinho hoje no final aqui é e depois a gente pode aprofundar num próximo episódio de Salomão inteiro cara eu fiquei chocado quando descobri o começo da história de Salomão porque a gente geralmente diz o que? o que que eu ouvi a vida inteira não tão inteira assim mas é basicamente que Salomão foi um Renato pacífico cara no começo do Renato do cara ele matou geral por isso foi pacífico não chamou ninguém matou teu irmão dele matou geral mas qual que é o aprendizado aqui? o aprendizado é o seguinte bicho você quer paz? tá mas você tem que pagar um preço pela paz você precisa pagar um preço pela paz porque a primeira coisa que ele fez que ele assumiu foi mata geral aí agora é paz porque realmente você mata a erva daninha né cara então assim lá no começo mas enfim vamos voltar guerra batalha então a gente tá aqui no momento onde rolou a batalha Saúl morreu certo e agora Davi iria ser coroado como rei tá então a história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel primeiramente ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebron sete anos e meio que ele ficou lá sete anos e meio ele ficou lá esse local ficou aproximadamente cinquenta quilômetros de Jerusalém numa época ele não tinha carro era coisa e tal não é tão pertinho assim né andando pra cacete Davi se tornou rei sobre as doze tribos de Israel após a morte de Isbozete que era filho de Saúl Isbozete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai um deles foi o antigo capitão de Saúl então dessa forma o rei Davi se tornou primeiro a governar Israel como império unificado mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho o rei Salomão a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente quatrocentos e vinte e cinco anos muito tempo né foram bastante quatrocentos e vinte e cinco anos onde a única coisa que você lia na bíblia era que cara os reis fizeram cagada mas Deus por amor ali o Senhor ter passado não ia penalizar tanto esse rei e vir o próximo era só isso e aí uma passagem antes de a gente continuar então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron o rei fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor e eles ungiram Davi rei de Israel Davi tinha trinta anos de idade tudo isso que a gente viu o cara tem trinta anos de idade agora esse ungir é a unção que a gente conhece com azeite por isso que o Messias tem esse nome Messias Mashiach em hebraico é o ungido que em grego é Christos o pessoal a galera que está ouvindo a gente que é católico na igreja católica não tem a Crisma que é pegar o azeite o padre pega o azeite e coloca na mão do adolescente a Crisma Crisma em grego significa unção Christos ungido Crisma unção Christos ungido isso em grego em hebraico Mashiach Pensei que unge era tipo sei lá nessa época era coroar sabe alguma coisa do tipo o sentido o sentido é mas é porque a gente pensa na coroação a gente pensa naquela a cerimônia a cerimônia pegando a coroa e colocava assim o mais importante era a unção é mas a gente no começo do episódio aqui quando a gente estava falando sobre quando o Samuel chegou para ungir para ungir ele está escrito aqui que essa unção ela foi feita de uma forma um pouquinho diferente do azeite com chifre o chifre o chifre é o seguinte ela pegava o azeite colocava dentro do chifre era o azeite especial era o azeite consagrado não precisa ir longe aquele chifre que tem lá o rei Charles a gente viu um monte desses aí lá em Israel os chifres quando o rei Charles foi agora proclamado rei teve um momento que ele foi ungido também ele recebeu a coroa e foi ungido até hoje ele tem que ser o óleo consagrado e tudo mais só que Davi foi ungido várias vezes como Salomão também por quê? é que a primeira unção foi secreta depois a outra foi um pouco mais aberta depois a outra que foi a proclamação então acabam tendo as ratificações confirmações da unção anterior muito bom então Davi tinha 30 anos quando ele começou a reinar ele reinou durante 40 anos ou seja até os 70 anos cara era muito novo as coisas aconteciam muito rápido naquela época ele viver 70 anos nessa época ele também viveu bem viveu muito cara pensa eu tenho 30 quantos anos você tem hoje Lucão? 29 daqui a um ano você vai agora cara virar o rei de Israel loucura isso né cacetado em todo mundo mentira aliás ele tá pegando o Salomão lá o Jeroboão que pegou e falou que vai ser muito mais duro o reinado cara a cagada dele foi que ele pediu conselho pra galera que cuidava do pai e a galera mais nova ouvi o conselho da galera mais nova fez cagada tem que ouvir o conselho dos mais sábios experientes tem que ouvir o véio tem que ouvir o véio e aí em Hebron reinou sobre o Judá sete anos e meio como o Rodrigo falou e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá trinta e três anos e aí aqui agora então Davi já era rei já era rei e a gente entra talvez numa das histórias mais polêmicas de Davi que acho que vale se aprofundar aqui de alguma forma no entanto a história de Davi também tem seus pontos sombrios em um famoso episódio Davi viu Batseba aliás quanta criatividade em nomes na antiguidade por favor que era esposa de Urias e Batseba tava tomando banho ah eu lembro dessa história e aí Davi olhou pra ela tomando banho e a desejou não pode olhar essas coisas cara você precisa fugir como que é se for se for do espírito você ora se for da carne você corre corre não pode vacilar ele cometeu adultério com ela e pra encobrir o fato de que ela estava grávida dele Davi mandou Urias pra linha de frente onde ele foi morto esse pecado teve graves consequências pra Davi e sua família então imagina só você vai lá você apaixonou por uma mulher que lambança que tinha um marido e aí você engravida essa mulher e cara agora você tem uma alternativa né assim algumas né mas uma delas é cara se deita com a sua mulher e ele não se deitava nem a pau ele era tão leal ao cara a Davi que ele ficava lá na porta de Davi e fazia tudo por ele imagina como o peso não ia aumentando pra Davi e falar caraca fiz cagado fiz cagado porque se dormir isso com a mulher ele poderia de alguma forma dizer bom então ele não vai nem desconfiar que é filho dele e no final das contas ele acabou cometendo pecados graves porque o Urias acabou indo pra linha de frente na batalha e morreu nossa Davi e morreu tava tudo certo cara mas esse filho esse filho é quem ele é algum personagem relevante depois esse filho morreu esse filho morreu esse filho morreu cara ele foi ele sofreu com isso ele acabou sendo punido de certa forma por Deus apesar de suas falhas Davi é descrito na Bíblia como homem segundo o coração de Deus ele é lembrado pela sua fé coragem compaixão arrependimento ele também é acreditado por escrever muitos dos salmos que expressam uma gama de emoções humanas e aprofundam a sua compreensão o que você tira Rodrigo essa história contextualiza um pouco pra gente o que a gente pode aprender fora que ah errado ok óbvio mas assim o que a gente pode tirar de uma forma um pouco mais profunda dessa história bom em primeiro lugar a Bíblia quando fala do adultério de Davi com Bate-seba até Bate-seba pode até não ser o primeiro nome dela porque Bate é filha em hebraico filha de Sheba sabe Davi a Bíblia fala o seguinte no tempo em que os reis saiam para batalhar em seus Davi foi passear pelo palácio isso aqui é uma nota muito interessante do texto assim que como eu estava falando aqui pra ler pra vocês direto mas eu vou só citar então no tempo em que os reis saiam pra batalha Davi foi passear pelo palácio ele fez merda né exatamente não estava não estava acompanhando já ganhei demais já estou tranquilo seguro minhas empresas estão indo bem não tem que fazer mais nada não tem que acompanhar a bolsa de valores deixa os outros trabalham pra mim a menos que você esteja aposentado e com a idade bem avançada que você não vai precisar de mais nada mesmo não caia nesse risco segundo mente desocupada é oficina de satanás é você está entendendo mente desocupada é oficina do devil o cara pensou que estava fazendo nada né exatamente aí ele vai lá pelo palácio dele e vê a mulher do cara tomando banho lá aí uma olhadinha só não tem problema só um pouquinho só um pouquinho chama a mulher ela vai os dois transam tem relação sexual ali ela engravida aí vem o desespero dele agora ao invés de confessar o pecado dele tentar pagar Davinda tinha um pouco de moralidade porque ele também na época não tinha exame de DNA e o testemunho da mulher não valia nada ele podia ter deixado ela engravidar e lascar com a criança sozinho mas parece que ele gostou dela e falou não se ela engravida sem o marido estar junto o que vai fazer eu vou casar com ela ele manda trazer o cara da guerra e faz o cara deitar não deu certo e tudo mais depois ele manda o cara lá e mata o cara e ele pensava tudo bem aí vem o profeta Natan e fala assim tio rei eu tenho um problema pra colocar pode colocar qualquer o que você acha um camarada que tinha muitas ovelhas muitas ovelhas mas ele matou a ovelha de um carinho que só tinha uma Davi ficou irado e falou assim quem que é esse camarada me fala que eu vou dar cabo dele agora majestade é o senhor sabe aí Davi ele se arrepende amargamente ele chora ele sofre aí vem o lado belo da história trágico porém belo não há crime tão hediondo que Deus não possa perdoar você se você se arrepender a tempo a tempo que eu digo a tempo porque haverá um tempo em que não teremos mais oportunidade e que seja um arrependimento genuíno depois eu convido o pessoal a ler o salmo 51 que é um dos salmos de Davi ele fala assim pequei contra ti contra ti somente transforma o meu coração o senhor coloca em mim um coração puro tira o coração de pedra e coloca um coração de carne Davi ficou mal mal mesmo e Deus pra mostrar que ele consegue restaurar aí por isso quando você falou assim ficou importante esse personagem eu espero um pouquinho não sei se o Thiago vai falar alguma coisa porque eu fiquei em silêncio aqui esse bebê morreu então a consequência veio Deus não tirou mas o outro bebê que nasceu de Betseba e Davi foi Salomão ah Salomão era filho disso aí então o que eu aprendo em primeiro lugar Deus não não passa ano pra pecado tanto é que é interessante que no novo testamento quando eu falo da genealogia de Jesus Jesus é descendente de Betseba também porque ela é mãe de Salomão Salomão é mãe só que quando no novo testamento fala da genealogia de Jesus fala o seguinte fulano casou com Beltrana e Davi esteve com Betseba que era a mulher de Urias ou seja não vamos passar pano quente não mas Deus pode dar a misericórdia e Deus pode tirar bênçãos daquilo que Deus não desejou mesmo que a sua origem seja uma origem trágica Salomão era fruto de uma relação que começou com o adultério e mesmo assim foi um homem sábio de Israel então mesmo que você venha de uma história que é a minha história por exemplo meu nascimento meu pai e minha mãe se encontraram rapidamente numa noite e mais ou menos com uma cervejinha na cabeça ali a mulher que viveu com meu pai tinha abandonado meu pai e fugido com a filha dele ele estava sofrendo a minha mãe também tinha um marido que havia abandonado ela estava com o filho dela sofrendo que era o meu irmão aí meu irmão veio meu pai no bar eles eram parentes distantes convido meu pai para casa lá ele vai conversa com minha mãe os dois começam ali relacionam sexualmente naquela noite minha mãe ficou grávida de mim e por muito tempo ainda mais nos anos 70 que isso é uma história vergonhosa de contar eu precisei de muita terapia para falar isso num podcast eu ficava questionando assim Deus me desejou? porque veja bem se eu falar que Deus me desejou eu vou falar que Deus desejou aquela relação de adultério dos meus pais que é contra a Bíblia não, Deus não quis aquela relação adultério dele mas se ele não quis aquela relação então Deus não me quis eu não sou desejado por Deus aí quando eu vejo histórias como a de Davi eu aprendo duas coisas importantes e com elas que eu quero deixar esse comentário aqui a primeira Deus consegue tirar bênçãos do que ele não desejou uma vez que meu pai e minha mãe fizeram a caca de se juntar ele de um jeito que estava errado Deus falou assim por misericórdia de vocês eu vou pegar esse espermatozoide aqui para fecundar o óvulo para trazer alguém que vai amanhã lá no podcast falar da minha palavra para as pessoas e da esperança para outros que vêm de um lar destruído então se eu estou falando nesse momento para a gente que descobriu que a mãe não quis quando criança que foi filha até são originados por uma violência doméstica uma violência sexual estou evitando algumas palavras aqui para a gente não tomar strike aí mesmo que você descobriu que a sua origem é a pior calma você pode ser um salomão Deus consegue tirar bênçãos daquilo que ele não desejou Deus consegue redimir Deus consegue restaurar Deus não passa a mão por cima de pecado mas Deus consegue ter o milagre da reciclagem de tirar a arte daquilo que é lixo e a segunda coisa que eu aprendo olhando a história de Davi eu volto a frase do menininho pregador que eu vi lá nos Estados Unidos que eu comecei o nosso bate-papo falando dele quando eu vejo a vida de Davi há momentos que eu falo Senhor faça de mim como Davi um homem segundo teu coração quer dizer outras vezes eu oro Senhor não me faça como Davi mas uma coisa eu aprendo mesmo cometendo erros o Deus que perdoou Davi e restaurou Davi pode me restaurar o mesmo Deus que usou Davi apesar das dos altos e baixos dele pode me usar também eu termino até com uma uma pequena parábola se vocês me permitem uma vez uma garotinha quando o pai chegou em casa depois de longo tempo fora de casa ele chegou a menina tinha duas anos de idade ela chegou papai 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 vem cá filhinha papai te ama deu aquele abraço apertado que gostoso e tal o que aconteceu quantas novidades para papai novidade papai novidade que eu já sei escrever dois anos você já sabe escrever sei então escreve alguma coisa para papai ver tem caneta e fácil papel posso ilustrar aqui me dão um verso de papel desse aqui aí a menininha pegou a caneta e fez assim eu vou escrever uma cartinha para o papai aí ela começou assim criança pega a caneta e faz assim ela começou a escrever qual câmera que eu mostro essa aqui aí o pai pegou aquele rabisco falou assim que letra linda que a menina tem que carta de amor bonita nossa papai ficou tão feliz com a sua cartinha muito obrigado nossa eu estou orgulhoso só que ele elogiou tanto elogiou tanto que a menininha perguntou assim é papai o que está escrito aí aí ele falou aqui está escrito que você não sabe escrever mas aqui está escrito que você quer acertar escrevendo que você quer me agradar que você quer que eu tenha orgulho de você e aqui também está escrito que o papai ama você por tentar escrever uma cartinha para o papai mesmo que você não saiba ah é papai quando a gente está em relação com Deus tudo que a gente faz de bom chega para Deus como se fosse um rabisco como dessa cartinha aqui sabe Deus é tão perfeito chega isso aí para ele ou coisa pior ele lá do alto fala assim é meu filho eu estou vendo que você é igual Davi é Lucão você é igual Davi Kaique Tiago você é igual Davi dando tropeçado uma hora mata o Golias outra hora faz besteira cai para uma mulher mas olha eu ainda estou com você eu vou fazer de você um novo homem vou colocar em você um coração de carne eu vou tornar você um homem segundo o meu coração ou uma mulher segundo o meu coração então tenho certeza a vida de Davi está aí para mostrar que se ele com todos esses erros pode ser um homem segundo o coração de Deus eu também posso ainda que a minha vida com tantos defeitos chegue diante de Deus como um rabisco como eu acabei de fazer caramba cara muito bom muito bom irmão e pô mas é muito interessante é como você falou na história do meu você pode tirar os dois lados eu quero ser como Davi não quero ser como Davi aí você tirou um ponto positivo que Deus transforma algo ruim em algo bom né é só que é o que você falou Deus também não passa pano né e eu estava pensando quando você falava nessa relação de hereditariedade né essa relação Davi e Salomão assim porque quando eu estudei Salomão pela primeira vez eu eu olhava para Salomão como o cara Salomão é o cara eu li provérbios e falava meu Salomão é o cara nem tinha ideia de quem era a mãe dele saber que era o pai e eu conheci o pai como o rei Davi não como o rei Davi que teve Salomão fruto de um adultério né e olhando hoje para essa lógica né é cara Davi fez uma atrocidade de fato né cometendo adultério e acabou que o Urias morreu né e aí então Salomão é fruto de um adultério ou seja Davi caiu exatamente aí e Deus é tão perfeito que sabia qual era a vulnerabilidade de Salomão tanto é que deixou muito claro para Salomão poucas coisas que ele não podia fazer e essa dentre essas poucas coisas uma delas era não se deite com mulheres estrangeiras cara foi uma das pouquíssimas direções que Deus deixou para Salomão porque sabia da fragilidade dele hereditária que é passada de tempo em tempo e mesmo sabendo mesmo avisando ele foi lá e caiu em algo muito parecido com a que o pai caiu né então assim como eu vejo que cara como Deus é perfeito né uma vez eu estava eu estava discutindo lá em casa sobre vinho e aí podemos beber vinho ou não né é poxa porque tem lugar que fala que você não pode se embriagar tem lugar na Bíblia inclusive que nas festas eles comemoravam bebendo aí eu falei eu não posso beber ah mas beber uma taça de vinho por dia faz bem tem estudo que diz que uma taça de vinho por dia destrói seu cérebro eu falei cara eu posso ou não posso meu Deus do céu como um cristão eu posso ou não posso qual é que é aí a minha conclusão foi eu não posso me embriagar mas eu posso beber e no momento dessa reflexão aí eu conversei com um pastor amigo meu eu falei e aí pode ou não pode né porque tem gente que discorda sobre isso e uma leitura que eu achei interessante é que ele disse o seguinte vamos falar da bíblia tem personagem na bíblia que pode tomar vinho personagem que não pode tomar vinho por quê? porque tem personagem que tem como ponto fraco o vinho e isso daqui vai tirar ele do eixo ele vai fazer cagada e tem outros que não que eles conseguem se controlar muito bem com isso então por isso eles podem tomar o vinho então cada um tem sua fragilidade e Deus sabe da nossa fragilidade então quando a gente recebe uma direção como a de Salomão que a gente leve isso muito a sério né e algo que se não for tratado vai ser passado de direção em direção por isso que é tão importante se tratar antes de você passar essas besteiras que não foram curadas para os seus filhos né que talvez tenha sido um pouco de Davi talvez eventualmente né como pai ele foi um desastre né a família dele inteira os filhos todos se mataram e até uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui na questão que Deus não passa pano Davi não pôde construir o templo que era o que ele mais queria né porque Deus falou você não vai porque você é um homem com as mãos sujas de sangue e eu quando li isso no passado na bíblia eu pensava a mão suja de sangue é por causa das violências que ele praticou das guerras não é o sangue de Urias ou seja eu vou te perdoar eu vou restaurar a sua vida sangue de um inocente sabe mas você não tem mais dignidade para construir o meu templo mas uma coisa que você falou que eu não mudo de assunto não peraí aproveitando esse gancho assim vou fazer um parênteses aqui por causa da história que a gente está contando eu estava estudando um pouco sobre as prioridades bíblicas da vida né e eu cheguei a uma hierarquia de três prioridades né a primeira delas é Deus a primeira delas é Deus né então tem uma passagem que diz o seguinte mestre qual é o maior mandamento na lei respondeu Jesus ame o senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento esse é o primeiro mandamento ou seja não tem dúvidas de que esse é o primeiro mandamento isso aqui está acima de tudo o segundo na minha interpretação leitura e estudo é o seguinte eu destaco alguns versículos aqui mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família negou a fé e é pior do que o infiel ou seja tem o fiel o infiel e tem algo que é pior do que o infiel que é quem não cuidou dos seus principalmente dos da sua família e aí você tem maridos amem suas mulheres assim como Cristo é uma igreja é sobre pais honre teu pai e tua mãe e sobre os filhos instrua a criança segundo os objetivos que você tem pra ela né então pra mim a prioridade número dois aqui é a família biblicamente né e aí no terceiro lugar a prioridade é trabalho né biblicamente falando então olha só é quando ainda estávamos com vocês nós ordenamos isso se alguém não quiser trabalhar também não coma e aí obviamente tem algo muito maior do que isso quando eu olho pra prioridade bíblica Deus família e trabalho e aí eu enxergo Davi como um homem segundo o coração de Deus e talvez o mais mal sucedido que pode acontecer biblicamente falando sobre o áudio familiar foi o como Davi deixou de estruturar sua família ainda assim olhar pra Davi como um homem segundo o coração de Deus não me faz pensar de outra forma que não a que você começou o programa falando cara se Davi pôde se redimir de alguma forma por que eu não né então cara assim dada tal prioridade ele cagou exatamente nisso e ainda assim foi amado por Deus por que não então cara assim o que você acha um pouco dessa reflexão Rodrigo é eu acho que Deus até deixou isso pra mostrar pra mim que diferente dos heróis Marvel os heróis da bíblia são pessoas de carne e osso como cada um de nós ninguém com superpoder a não ser o poder que vem do alto né e o curioso é que a gente ainda insiste em pegar mais o lado negativo pode olhar vamos pegar até nós aqui na nossa conversa mas a gente é traído pelo inconsciente disso Davi foi um péssimo pai eu mesmo puxei isso aqui mas ele acertou com Salomão porque mesmo Salomão cometendo erros foi um homem sábio mas a gente só pega os outros filhos que deram problema ele acertou em muitas coisas no reino mas a gente só pega o adultério ali com a batseba até hoje a gente fala o adultério parece que não resolveu a coisa a gente tem que aprender também a atualizar a fotografia das pessoas por isso que a gente também no começo falou o final das coisas é melhor do que o início delas é porque no final que a sua fotografia está atualizada mesmo mas a gente recorta aquele pedaço e até hoje a gente faz um sermão sobre o adultério de Davi a gente conta o adultério de Davi a gente tem que atualizar a vida de Davi entre o Davi que morre e o Davi que adulterou teve o arrependimento sincero genuíno honesto e Deus em si mesmo se bastaria mas ele por alguma mágica sei lá ele resolve contar com pessoas falhas como nós como Davi e assim vai reconstruindo o reino dele e aí assim só fazer então o contraponto talvez do lado negativo que eu ressaltei é que realmente deixou algo muito estruturado de uma forma familiar por outro lado cara Salomão quando ele pôde fazer um pedido pra Deus pediu sabedoria ele pediu o que ele aprendeu com o pai dele que ele deveria pedir e que talvez um menino muito novo não teria esse discernimento pra pedir sabedoria pediria qualquer outra coisa exército mulheres poder etc ele pediu sabedoria então ele deixou esse legado de fato que ajudou Salomão a prosperar de muitas formas e aí então acho que é bom a gente entrar aqui um pouco nas instruções finais de Davi na morte de Davi no final de tudo isso fala aí como Davi tava nesse final aí fala cara agora assim é muito detalhado cara é muito detalhado é que aqui a gente tá passando por é que eu tô imaginando ele velhinho sentado no trono é muito legal olha só aqui eu já tô em reis tô no começo de reis aqui tá quando o rei Davi envelheceu estando já de idade bem avançada cobriu-no de cobertores mas ele não se aquecia então olha só ele tava no final da vida o pessoal tava cobrando de cobertores ainda assim ele não tava sentindo aquecido de alguma forma Davi tava no fim da vida quando ele teve um último problema pra resolver cara um de seus filhos Adonias declarou que ia ser rei mesmo sem autorização de Davi acontece que o trono já tava prometido pra Salomão e Davi mesmo no fim da vida diz exatamente o que deveria ser feito pra resolver esse problema então os filhos levando o problema pra Davi ainda no final da vida dele aí diz assim vou falar sobre a passagem aí eu quero que o Rodrigo reflita em cima disso eu tô em Reis 1 32-36 o rei Davi ordenou chamem o sacerdote Zadok o profeta Natan e Benaia filho de Joiada quando chegaram a presença do rei ele os instruiu então Davi pegou chamou a galera os sábios instruiu os sábios levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Gion ali o sacerdote Zadok e o profeta Natan ungirão rei sobre Israel então toquem a trombeta e gritem viva o rei Salomão Deus acompanha-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar eu o designei pra governar Israel e Judá Benaia filho de Joiada responde ao rei assim se fará que o senhor o Deus do rei meu senhor o confirme então quando o seu líder é inspirado em Deus é muito importante seguir a orientação exata do seu líder sem questionamento muitas vezes pode não parecer fazer sentido o direcionamento mas se essa mensagem vier de Deus ela se confirmará o que você tira desse momento aqui Rodrigo? Muito bem mesmo pra cumprir as ordens de Deus isso não será sempre num momento propício adequado num ambiente controlado Davi estava no fim da vida ainda perseguido por alguns fantasmas do passado porque tem um episódio até pitoresco que colocaram até uma jovem pra ficar aquecendo os pés dele ali Davi não teve relação sexual com ela quer dizer ele já tinha sabe preocupado e de certa forma ele tava tão assim acabadinho ali que ele até esqueceu por um momento que Salomão era que era pra ser o rei Beto sabe o que foi lá escuta você não prometeu que o meu filho ia sentar no seu o seu outro filho tá assumindo o poder aí você não faz nada é legal você falar sobre isso porque assim no final das contas a mulher ela que foi lá ela tomou a dianteira adiantou a dianteira ela tomou a dianteira e ela que foi realmente a líder ali olha você tem que fazer alguma coisa o Adonias tá tomando lá aí Davi vai vai ela conduziu o negócio ela assumiu o papel dela ali de rainha ele foi o último filho? foi o que eles falam o Adonias? não não o Salomão não não o Salomão foi um dos primeiros lá foi um dos primeiros primogênito como morreu o outro né e aí o Davi naquela situação toda ele falou é verdade tem que ser Salomão tem que ser Salomão não pode ser os outros pelo caráter o único que tá melhor é Salomão e Davi então manda que o sacerdote venha pegue Salomão olha bem ele fez a mesma coisa que fez consigo primeiro Salomão foi ungido de maneira secreta depois de maneira pública Salomão foi ungido duas vezes e lá em Israel a única fonte d'água que existe em Jerusalém é a fonte do Guirom não sei se você chegou aí lá embaixo é a fonte do Guirom você tem que ir lá um dia comigo pra eu te levar a alguns lugares que você não viu o local exato onde Salomão foi ungido a gente arqueologicamente mostra lá embaixo você desceu e por que perto da fonte? não há nenhum protocolo que tinha que ser perto da fonte Davi quando foi ungido ele foi ungido na sala da casa do pai dele Davi queria que fosse algo puro pureza com significado tá certo? Davi queria que não fosse algo feito de maneira escusa com jeitinho então a fonte da água aqui é muito importante escondido foi oculto por uma estratégia mas não foi ilegal sim tá certo? nem ilícito Salomão é é ali ungido rei sobe mas ele só vai ser proclamado depois e é curioso que Salomão Shlomo em hebraico significa aquele que estabelece a paz e é interessante que aqui eu vou falar de uma maneira mais romântica que a fim o fim da vida de Davi com tanta batalha 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 mais uma vez citando o seu motorista onde o pessoal fala há pouco termina com o filho que é aquele que estabelece a paz e já que eu falei em um determinado momento aqui que os nomes eram escolhidos com base no significado na circunstância num desejo da família Davi recebeu de Deus a promessa que um filho dele se assentaria no trono e seria o Messias o Salvador e quem sabe quando ele olhou pra aquela criança de Bate-seba fruto do perdão de Deus da restauração de Deus ele não nutriu a esperança que aquela criança pudesse ser o Messias que essa criança possa estabelecer a paz porque um dos papéis do Messias é estabelecer a paz no mundo e talvez por essa esperança de que aquela criança pudesse ser o tão prometido Messias ele colocou na criança um nome que expressava o seu próprio desejo que essa criança estabeleça a paz Shlomo Shalom aquele que estabelece a Shalom a paz este é o enredo cara muito interessante e aí tem um enredo eu tenho isso aqui escrito mas eu lembro mais ou menos quando eu tinha lido isso Rodrigo mas Adonias ele já estava agindo como se ele fosse o rei sim eu lembro que tinha uma passagem que eu acho que Adonias ele estava meio que numa tenda já recebendo gente de fora como se ele fosse ali o rei e tal e aí de repente o pessoal quando descobriu que ele não tinha essa autoridade começou aí pera aí vai dar algum problema vamos me matar aqui né aí eu tenho essa passagem escrita aqui olha que interessante Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete ao ouvir o toque da trombeta Joabe perguntou o que significa essa gritaria esse alvoro na cidade falava ele ainda quando chegou Jônatas filho do sacerdote Abiatar e Adonias lhe disse entre pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias ele está muito soberbo pode entrar você está trazendo negócio né de modo algum respondeu Jônatas Adonias Davi o nosso rei senhor constitui o rei a Salomão o rei enviou com ele os sacerdotes Adóquio o profeta Natan Benaia filho de Joiada os queretitas os peretitas e eles fizeram montar a mula do rei depois o sacerdote Adóquio e o profeta Natan ungiram rei em Gion como Rodrigo falou e de lá eles saíram comemorando e a cidade está alvoroçada é esse o barulho que vocês ouvem então você está ouvindo um barulhão caraca e agora e além disso Salomão já se assentou no trono real até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi o nosso rei senhor dizendo que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu e o seu reinado mais glorioso do que o teu e o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse bendito seja o senhor o Deus de Israel que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono diante disso todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram e aí a gente vem caminhando para o finalzinho mas Adonias com medo de Salomão foi agarrar-se às pontas do altar então informaram a Salomão Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar ele diz que o rei Salomão me jure que não matará o seu cérebro pela espada então Adonias começou a ficar com medo porque falou cara ferrou e agora eu era o rei ele assumiu o rei será que ele vai me matar agora? Salomão respondeu se ele se mostrar confiável não cairá nenhum só fio de cabelo de sua cabeça mas se nele se descobrir alguma maldade ele morrerá então reenviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar e Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão que ele disse vá para casa e agora vem a passagem final então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi ele reinou quarenta anos em Israel sete anos em Hebron e trinta e três em Jerusalém Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai e o seu reinado foi firmemente estabelecido e eu toquei no túmulo de Davi eu pus a mão assim tá lá em Israel só ir lá olha aí é verdade bizarro eu lembro que a gente tava com dois guias lá judeus né e eles falavam da história de Davi que a gente perguntou que a gente tava na tumba e era o brilho nos olhos de contar a história do homem honrado que ele foi assim que foi também um motivo que eu fiquei muito animado para eu gravar esse podcast caraca é isso aí o que vocês tiram aí de aprendizado de toda essa história nossa que difícil o que eu tiro aí é que eu já queria embalar do Salomão além de já fazer entendeu se não fica esse negócio meio sabe guerra infinita e ultimato Game of Thrones uma coisa meio intervalo eu não sei tem mais histórias no meio porque teve um gap ali né tipo a gente um pouco de vitória traição e fim tipo a gente tinha que ver algum jeito de contar ali algumas batalhas que ele fez algumas coisas difíceis a gente falou a gente falou pouco sobre quando ele era rei a gente pulou bastante coisa ali mas a história dele é muito fantástica é incrível é grande é detalhado tem muitos pequenos aprendizados tem uma coisa que a gente não falou que eu queria até que o Rodrigo pontuasse o que que significa na risca o homem segundo o coração de Deus o que que significa isso boa pergunta no hebraico é só uma expressão idiomática que significa aquele que seguiu o designio que Deus desejou pra ele o homem segundo aquele que se dirige pelo coração de Deus é como um pai que ele ama todos os filhos mas ele queria que o filho seguisse uma carreira de honestidade de família aquele filho segue aquele é um filho segundo o coração do pai dele você entendeu ou seja ele olha que interessante apesar de toda herança genética e psicológica que ele pudesse ter de Jessé isso foi pontuado na conversa aqui o erro do pai repetiu no filho Davi adotou a Deus por seu pai então o homem segundo o coração de Deus Davi foi aquele filho que o pai no final desejou que ele se tornasse apesar de todos os seus erros ele foi o filho que o pai desejou mas pra ele ser o filho que o pai desejou você tem que ter um pai nobre como é que você pode ser um filho segundo o coração do seu pai se o seu pai é um camarada que tá preso na cadeia lá matou um monte de gente não sei o que não vale nada roubou não sei o que e tudo mais então às vezes nós temos que fazer esse mecanismo de adotar a Deus por pai é tipo Deus deu um talento e um caminho pra ele ele seguiu a risca ou seja eu tenho que ser um homem segundo o coração de Deus ainda que segundo o coração dos homens eu seja eu Rodrigo segundo a minha herança genética psicológica era pra ser um fracasso eu procurei ser um homem segundo o coração de Deus e ser um homem segundo o coração de Deus não significa ser perfeito significa enfrentar a sua perfeição através do poder que Deus lhe dá lembra que Davi ele desmaiou Golias com a pedra mas ele matou Golias com a própria espada do Golias tá na hora também da gente começar a matar Golias com a própria espada de Golias caraca é bom é incrível história eu também acho muito boa é um dos provavelmente arqueologicamente falando é o principal personagem bíblico né deu origem a uma linhada de ótimos nomes pra gente conversar refletir muito mais até se a gente quisesse fazer mais podcast sobre Davi dava tem um monte de coisa aqui mas eu acho que a lógica é a gente continuar com o Salomão porque a jornada continua tem que ser deixa aí nos comentários ou lá na arroba do PrimoCast qual o próximo histórico que você quiser se você quiser continuar o Salomão ou até pule alguma coisa vamos continuar agora já agora? você quer fazer mais de 3 horas? eu quero fazer um convite então pro pessoal você sempre me dá essa oportunidade aqui de falar da bíblia comentada que a gente até usa lá pro museu coincidentemente enquanto nós estamos tendo esse bate-papo aqui estão sendo feitas as aulas de reis que conta a história de Davi então depois eu acho que pode deixar o link lá se o pessoal quiser ser meu aluno da bíblia comentada a gente tá falando livro por livro livro por livro e até se você for lá deixa eu eu ouvi no no PrimoCast lá tá bom e vai ser muito interessante e depois que você se tornar meu aluno da bíblia comentada conhecer o museu de Israel o museu lá do UNASP onde nós temos muitas coisas relacionadas a arqueológicas originais e réplicas também relacionadas a vida de Davi e dos descendentes de Davi show e aí tá no seu Instagram isso daí? tá no Instagram tem o link na bio do Instagram tem o link no YouTube também Rodrigo Silva Arqueologia tem o link lá e todos nós temos mais de 37 mil alunos você vai ter um conhecimento bíblico de base profundo e de quebra você está ajudando na construção e manutenção do museu de arqueologia esse é o objetivo desse curso você entendeu? e outras coisas surpresas mais que virão aí pra frente muito bom então sigam o Rodrigo no Instagram que é só Rodrigo Silva Arqueologia Arqueologia você vai encontrar ele no Instagram e aí faz um favor também a gente poxa gravou sobre Jó José de Egito falamos de Davi agora muitos insights muito conhecimento muita profundidade eu quero saber qual é o próximo personagem bíblico que você de fato quer que a gente fale é Salomão ou será que é outro falamos de Daniel hoje até próprio Samuel a gente acabou não focando tudo na história tem tanta gente legal aqui você pô Abraão você tem Isaac o próprio Jacó você tem o pô Jacó Tiago em hebraico você era Jacob até tem um que é óbvio que gostaríamos que é Noé também Noé Moisés a gente também não falou de Moisés tem vários cara fora que assim Novo Testamento também nem Paulo é muito legal também você tem vários apóstolos Pedro tem tanta história legal deixa aqui nos comentários qual a próxima história se gostaria que a gente analisasse e refletisse e trouxesse insights aqui aplicáveis na nossa vida curte, segue aproveita eu sei que vai dar bastante audiência e se você está assistindo não curtiu não seguiu é brincadeira né cara exatamente e aí relembrando aquele nosso recado no começo do episódio se você investe o seu dinheiro e você quer ser atendido pela consultoria de investimentos do Grupo Primo quer investir junto com a gente é isso aí é só você clicar no link da descrição preencher o formulário e o nosso time de consultores vai entrar em contato com você boa certo muito obrigado novamente Rodrigo eu que agradeço é um prazer estar com você sempre aqui e obrigado também a Laura que sempre vem junto muito legal desde a primeira vez que você veio sempre a Laura vindo junto sempre te acompanhando parabéns por isso até quando a gente se encontra em Israel também está lá muito legal essa junção de vocês grande abraço até o nosso próximo episódio e tchau